Stylish on the outside, savage on the inside, Legion by Lenovo. O que a gente viu, não é só os pontos, né? A gente viu duas equipes com três pontos, bacana. Mas a Pain tem apenas 56 rounds vencidos. Enquanto a gente viu a FaZe com mais de 100 rounds vencidos e a própria Red Devils, que está empatada ali embaixo, tem 71, 70 em alguma coisa. Ou seja, quase 20 rounds a mais do que o seu oponente, que está empatado com três pontos. Então, se a gente pensar em todos os aspectos aqui analíticos, enfim, a Pain realmente vem muito mal e precisa se recuperar. Como você já falou, vacilou, meu amigo. Agora a gente está ficando, cada rodada é importantíssima. Não tem como deixar para depois. Não dá mais para perder ponto. Realmente, as duas equipes estão aí em situação crítica. Só para comentar um pouquinho o ban aí, né? Pelo menos a semana passada de Brasileirão, de quatro mapas que tivemos três banimentos na Nômade, também não passou ileso não, viu? É mais uma daquelas situações, né, Guizão? Que começa aí a temporada com novos operadores e principalmente esses operadores que se destacam mais, por exemplo, o uso da Nômade, eles estão sendo vetados. E começa aqui com o veto da Nômade. A Pain escolheu por não querer esse operador no mapa. E a gente vai acompanhar como é que vai se sair aí essas duas equipes. O primeiro mapa é Fronteira. É, tudo bem. Interessante a remoção da Nômade. Realmente, ela vem entrando bastante, mas entrando bem, né? Mais utilizada na função de Frager, realmente, por ali. Tem um gadget interessante, mas eu não vejo obrigação dela na composição. Então, você tira, mas você não vai estragar nenhuma estratégia que é voltada para a Nômade em si. É que é um operador muito útil, na verdade, né? Sim, mas você não complica estratégias, é isso que eu quero dizer. Não existe estratégias montadas justamente por ela. Ela ajuda principalmente no poder de eliminação que ela tem. Mas agora você tira ela, e se a gente pensar no que eles deixam aberto, por exemplo, a gente não viu o ban de Ibana nem Thermite. Ibana que vem sendo o top do top do top, e na segunda posição tinha o Thermite. Inclusive, eu tenho uns bans aqui, daqui a pouco eu falo nessa lista, só que não tem Hard Breacher sendo banido. Nem tem, e também tem a opção do Glass de trabalhar, porque principalmente nesse mapa é muito comum o ban de Glass. Então, vamos ver aí. Aquela famosa tática de Smoke, né? Ainda sem aquela alteração brosca ainda no Glass, né? Mas vamos acompanhar. Vamos acompanhar para ver quem que leva a melhor. Começando então no ataque, a equipe da Pengame traz aí a composição. Exatamente ainda um Sledge, tem também aí um Thermite, a opção é pelo Thermite, é uma Zofia, um Glass e um Bunk para completar o setup de ataque. Dá para fazer de tudo com esse setup, Guzão. Viu, amigo? Dá para quebrar absolutamente tudo o que tiver no mapa. Que é bom, Sledge e Bunk para fazer o trabalho por ali. Esses dois Soft Breachers, né? Que vão aí tendo muita liberdade. Pode ser aquele ataque vertical, como a gente sempre fala, né? De você primeiro aí conseguir fazer o domínio da parte superior para depois aí incomodar de cima para baixo, né? É tão complicado de segurar. E a gente vai acompanhando, já que vai ficar fazendo a abertura com o seu Bunk. Dois minutos e vinte ainda bem tranquilo. O começo da equipe da Pengame, como a equipe da Pengame é uma equipe que tem uma cadência um pouco mais leita, mas vai encontrando a bola aqui para cima do Velvet. Toma na benção, vai de ralo primeiro. Abate para a equipe da Pengame. Aí ficou fácil por ali. Foi quebrando tudo até aparecer um Curioso. Quando apareceu, rapidamente eliminado o Velvet. E agora vem pelo Alçapão também mais um de graça para FK. Que isso! O FK faz todo o trabalho, já leva dois jogadores. Perde uma mira, perde aí também o Lysion. E vai ficando com apenas três jogadores. Situação complicada da equipe da Red Devils que não esperava esse trabalho. Isso é, uma C4 já foi ali na mira. Realmente ali surpreendeu na passagem pelo Alçapão. Ainda tem a vantagem, você falou, né? A Peng tem um trabalho um pouco mais metódico. Demora bastante para fazer seus ataques. E é isso que a gente vai esperar praticamente todo o round da Peng. Aqui trabalhando o ataque. É, agora com, pelo menos, essas duas eliminações de começo, ele pode querer acelerar um pouquinho, Guizão. E acho que essa é uma situação que a equipe da Pengame pode se aproveitar aí da vantagem numérica e partir para cima da equipe da Red Devils. Somam três jogadores, metade da vida ali o Keston nas mãos do Hit. E agora ficando, né? Bem preocupado ali os jogadores da equipe da Red Devils porque veio o primeiro round indo de ralo, viu? É, e olha a vida do Hit também ali. Ele estava ali nos arquivos, menos da metade da HP. Mas tem um dock agora. É, agora sim foi curado por ali. Mesmo assim que a Peng vai começar a entrada pelo Arsenal. É, vamos acompanhar. É a equipe da Pengame que vai chegando. Tem agora os jogadores já tomando posição para fazer a entrada. Vai tentando já iniciar o desativador. Passou aí a momentação da equipe da Red Devils. Já tomou aqui o Abreu. E a equipe da Pengame, agora o 5x2. Totalmente só, ainda levou o Felicizinho. Hit vai de ralo. A equipe da Peng passou o trator. 1x0. Sai na frente a equipe da Pengame, Guizão. É, round bem diferente de um round tradicional de Rainbow Six. Primeiro a gente vê o Bucky, né? O FK fazendo um trabalho sensacional buscando aquelas duas eliminações. Muito conhecimento de mapa, mas é o que nós esperamos dos jogadores profissionais. Então o trabalho que ele... O Bucky serve justamente para aquilo e ele fez isso com maestria. Traz para um 5 contra 3. O problema é que eles resolvem fazer a entrada pela entrada mais tradicional que tem. O Arsenal ali para fazer reforçado. E não tinha nenhum defensor lá. Então os jogadores avançam, dominam aquela parte do Arsenal. Conseguem instalar o desativador. E aí, meu amigo? Num 3x5 você vai fazer essa rotação para chegar no desativador? Como? Ainda mais com o Glass para proteger. Não tinha a menor chance. Então, acabou sendo pega nesse sentido. Nem jogou a Red Devils nesse primeiro round. Só deu o penguinho, hein? É, é isso aí. E você que está acompanhando pode mandar aí a sua opinião, a sua torcida principalmente. Mande aí a sua previsão também para esse confronto. No dia de hoje, utilizando a hashtag BR6 no Twitter. Mande a sua mensagem aí. Mostre para quem você está torcendo. E é isso aí. O Rainbow Six agradece. Guizão? É, segundo round por aqui. Vamos acompanhar. Mudança de bomba. Não. Agora não consigo enxergar, mas parece que vão repetir a mesma área de bomba. Sim, vão repetir a mesma área de bomba. Vamos ver se o estilo de defesa vai ser igual, que é bom. Porque, claro, foi no detalhe. Primeiro aqui eu não contava. Segunda, muito menos. Destrói qualquer ideia que você tem para a sua defesa. Mas agora é a chance deles já preverem o quê? Vai vir um Bucky de novo para fazer esse trabalho. E precisa de alguém em Red Devils embaixo para não deixar o Bucky trabalhar livremente. Não, com certeza. Acho que a distribuição no round passado foi errônea, né? Principalmente você deixar a marcação de graça. Enquanto você tem um Sled, você tem um Bucky para fazer o trabalho. São cinco defensores, né? São muitos jogadores que podem modificar o mapa a favor do time atacante. E que pode complicar muito a vida da equipe da Red Devils. Na mente da Red Devils, eu entendo que o round passado foi um acidente. E vamos acompanhar aqui o Velvet. Dessa vez aí, conseguindo um abate para cima aí do FK. E começa na frente a equipe da Red Devils. Dessa vez aí, os Diabos Vermelhos bem aí mais preparados, né? Eu até imaginei que ele fosse cair ali pelo terra para dar esse combate. Mas ficou no Pixel extremamente vantajoso. Já leva um Velvet. E dessa vez quem tem a vantagem é a Red Devils. É, e agora um 5x4, dois minutos, começando aí também a rodar os drones, né? A equipe da Pain vai fazendo o vasculhamento do mapa, tentando encontrar, né? Tentando identificar, vai cozinhando a granada. Tem um jogador ali, mas passou um pouquinho à esquerda essa granada e não atingiu o jogador deitado. Olha, seria um belo Pokémon capturado. É, até parecia que poderia dar muito dano. A eliminação em si não achei que fosse possível, mas não acontece nada disso. Capão, agora por baixo, o Abreu foi tentando, curioso, mal sabia que por cima tinha um Glass. Dava o Revolt só esperando alguém aparecer, o que era vantagem numérica, Capão. Não existe mais. É, foi procurar o contato aí, o Abreu acaba sendo eliminado, perde aí um importante jogador de Bombside. E nesse sentido, a perda da Red Devils é muito grande. Você perder ali um Smoke nessa hora, antes da entrada, Guizão. Mas o que o Smoke tá fazendo ali embaixo nessa hora, Capão? Você tem uma... a mira tudo bem. Tô passeando, pô. A mira tem a C4, precisa ficar. A Valkyrie poderia rodar, mas ela pode fazer de Bomb também. Tecnicamente, assim, o operador mais... não é o operador mais indicado pra você fazer um Lurker, né? Pra você tentar andar pelo mapa. Mas aí, ó, Abrauzão, né? Conseguiu aí deixar tudo igual. A equipe tá bem, vai chegando aqui a trocação. O VNX vai sentando o dedo pra cima ali do jogador da equipe tá bem. E aqui no corredor que se concentra e vai encontrando essa bola! Que palhinha pra cima do GCR! Encontra aí o combate, mas agora cai na Claymore aí o Hit. Na rotação! Os jogadores vão tentando fazer a passagem pelo PC. Vem chegando aqui o Meet dando o combate. São dois jogadores. Deu a cada, já caiu o primeiro. O Thermite vai ficando no chão. A C4 chega! Leva os dois! Meus amigos, segura o pacote que ele chega quente. E o Spawns vai tentando trazer de volta um X2 nesse momento, 23 segundos. E vem partindo pra cima, tentando trocação. Agora a estreia foi muito bem, mas aí o VNX vai vencer esse round pro equipe da Red Devils. Mas aquela C4 ali no PC, Guizão. A ideia inteira da Red Devils foi muito boa, né? Primeiro a capitalização em cima do Bucky. Então o que fez o jogador da Red Devils? Entendeu o posicionamento e como que o Bucky conseguiu tanto estrago no round anterior. Então ele ficou ali pela escada e só fazendo aquela marcação. Se aparecer pelos suprimentos, eu vou buscar essa kill, conseguiu. Aí teve aquele vacilo do Abreu, onde ele é punido pelo Revolts. Mas depois disso, olha que pixel maravilhoso. Mas a busca de contato pelo VNX de dock ali pelo Arsenal foi sensacional. E principalmente quando ele encontra os jogadores nesse momento, ele dá call. O Mith não tava ainda ali pelo PC, na sala de segurança, enfim. Ele tava mais recuado. Então ele vem pra dar esse combate e eles não deixam a Pain tentar entrar no mobisite. Ao invés de ficar esperando a Pain fazer seu movimento, eles que oferecem. Eles que agressivam pra cima dos jogadores da Pain surpreendem. E ali naquele momento com a C4, acabou o round, né? Realmente, realmente. Pain já tinha deitado o Termite. O Termite tinha caído. Depois o segundo jogador que tava tentando dar o combate voou na C4. Aí um lance muito bem executado, né? O Mith aí conseguiu realmente, né? Fazer toda a diferença. O ponto vai pra Red Devils. Empata o jogo 1x1 agora. É legal também que eles não reforçaram. Então quando você chega ali como atacante e vê que aquela parede não tá reforçada, alguma coisa tá errada. A parede do arsenal, ela é reforçada quando o bomba é ali. Se não tá reforçada é porque os caras querem algum combate. Então tinha que estar atento a essa possibilidade. E eles foram pra esse combate, né? A Pain entendeu qual era o sentido. O problema é que na bala acabou levando a pior. O VNX brilhou buscando as eliminações. E aí três eliminações aí pro Spawns nesse momento, né? Também ali o FK tem três. Duas pro Revoltz. Zero aí pro Nordem e GCR. Nesse momento, por parte da equipe da Red Devils, são duas eliminações. VNX e Mitch. Velvet com um hit. E também aí o Abreu. Zero eliminações até o momento. Mas ainda tá no comecinho. Um a um. A partida começa a pegada. E entende aí que o primeiro round foi. Aí um desastre pra equipe da Red Devils. Repetiu o bomb e agora vai mudar de bomb site. É, aquela famosa, né, Kepão? Uma vez você perdeu naquele bomb, você não é obrigado a mudar. Você pode mudar pra surpreender os atacantes. Mas, claro, normal você vai ver uma tentativa de defesa mais uma vez. Se na segunda vez não deu, aí realmente eles tendem a trocar. Acaba sendo bem sucedido na sua adaptação. E com isso agora mudam ali pra baixo. Lembrando que os dois mobisites mais utilizados aqui na fronteira ficam literalmente um em cima do outro, né? Praticamente na mesma posição. É. Vamos acompanhar também a mudança de composição da equipe da Red Devils. É chegando a ser quatro do Velvet. Pra cima ali do Spawns. Encontra esse jogador e faz a eliminação. E queimou uma carga exotérmica por ali. Bom trabalho aqui do Bandit, né? É, o Velvet conseguiu queimar a primeira. Conseguiu, tem. Não, 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 não. Ué, o que que ele queimou? Bom, enfim. 5x4 agora vai começando aí a equipe da PENGAME a forçar ali a partir do arsenal. Já destruiu ali o reforço. O foco da equipe da Red Devils começa também a mudar com essa movimentação. Talvez entendam, né? Que a entrada vai ocorrer ali pela parte do corredor. Vamos acompanhar aí. E agora o Velvet tomou aquele fake que eu também tomei, Capão. Ué. Da carga, porque ele foi ali na sede. Mas vai aparecendo aqui. O Hit consegue a eliminação pra cima do GCR. Surprise! Aí o Castle aparece e consegue a eliminação. Mas o Hit vai de ralo na sequência. Vai tomar bala também aqui. O FK double kill. Começou insano aqui. O FK consegue a eliminação. E agora a destruicação de baixo pra cima. O FK levou mais um triple kill pra ele no round. E olha só. O FK conseguindo muitas eliminações até esse momento. 1 minuto e 8. 3K pro FK. 3K pro FK. E meu amigo, destruindo o round, pode encontrar o Velvet ali por cima ainda. É o trabalho que ele vem fazendo de bug. Sim, aí, né? Vamos lá acompanhar aí. O FK ainda ia falar sem perder a vida. Perdeu um pouquinho de vida, mas já são 3 abates. A gente vai acompanhando aí a equipe da Red Devils com apenas 2 jogadores. Tem o Kaede nas mãos do VNX. E agora vem tentando aí fazer uma aumentação. Pode se surpreender. Travou no boneco. E o Revolts consegue a eliminação pra cima do Velvet. O Revolts busca mais um e o ponto. Vai pra Pain. Porque não protegeram o Arsenal. Então, rolou uma entrada de 3 jogadores da Pain ali por cima. Que mesmo que o FK não tivesse buscado essas 3 eliminações. Provavelmente na trocação, a Pain teria buscado essas eliminações ali em cima. Justamente porque não marcaram uma entrada que a Pain utilizou muito bem. Conhece o Pain na frente. Se o ataque é fraco, já foram 2. É, Guizão. E principalmente a equipe da Red Devils usa aí um Castle também ali. Um Pulse, né? Principalmente a arma do Pulse não me agrada tanto. Essa trocação com a UMP não é tão legal assim como parece. Eu acho que é uma arma de baixo poder de fogo. O legal é que ele consegue ganhar muita informação e consegue fazer pula pirata. Mas acabou isso, o Pulse ali, pra... Na trocação contra um... Alguém que tem um rifle um pouquinho melhor, eu acho que ele leva muitas vantagens. Tá, e bota na sua mão um Castle, então são dois operadores com a mesma arma ali trabalhando. Exatamente. São duas UMPs aí em questão da equipe da Red Devils. Ou é aquela famosa arma, ou você encaixa o HS e você tá morto. É complicado. É, realmente a cadência de tiro da UMP é... Que é... Deixa tão triste por ali. E agora de novo, a defesa ali por cima, que é pão... Opa! Perdeu. Achei que ia ter o pula pirata. É, o pula pirata famoso aí, ele tem que esperar o jogador... Geralmente ele espera o jogador parar no lugar e ficar estático pra fazer o pula pirata. Vamos ver se vai ter alguém estático. Tem um jogador em cima dele fazendo a dronagem, hein? Mas agora se movimentou. Tá só esperando esse momento. O VNX encontra três jogadores aqui por cima. Já marcou. Passou a cal pra equipe da Red Devils. Vamos ver o que faz com essa informação, Guizão. Isso que é importante. Mas aí vai começar o trabalho do Bunk. Vai acabando também a zona de conforto aqui do VNX. Não é nem só isso. Ele pode se avistar a qualquer aumento, porque ele tá com o sensor, só que tá tudo quebrado ali por cima, que é pão. É, Guizão. Pode complicar um pouquinho. Vamos acompanhar. Ele tá ganhando toda a informação. A equipe da PENGAME não encana aí de dar aquela olhadinha pra baixo pra ver se tem algum jogador. De enquanto vai tomando pressão aqui. O Velvet vai tomar aqui o do FK exatamente. A equipe da PENGAME consegue abrir o arsenal. Vai fazendo a movimentação. Pode chegar agora. Mais um C4 do Norden. Perfeita pra cima do VNX. Consegue a eliminação. Ao contrário. O VNX conseguiu pra cima do Norden. E vamos acompanhar agora. É um 4x3 da equipe da Red Devils em vantagem. E aqui a movimentação. Vamos ver. Tá voltando todo mundo pra parte da varanda. Vai reestruturar a equipe da PENGAME. Tem um minuto e 12 ainda. É bastante tempo. Realmente até interessante essa ideia de voltar. Reseta totalmente a estratégia pra fazer a entrada. Vai fazendo a dronagem ali pelo MOMENTO. Na sala de ventilação. Eles sabem, né? Obviamente pelo VNX ali por cima. Que não tem ninguém ali por baixo. Só dá aquela conferida. Entende aonde é mais uma vez a ligação. E aonde estão defendendo. Então por ali em qualquer momento deve rolar essa entrada. Tem um jogador ali por cima dos arquivos. Se eu não tô enganado. E tem aqui por baixo o VNX mais uma vez pelos suprimentos. Vamos ver aqui como que desenrola esse round. Se a equipe da Red Devils vai conseguir empatar a partida. Ou a equipe da PENGAME consegue reverter. Se situação é diversa, né? Nesse momento são apenas 3 jogadores. Metade da vida ali pro GCR. Enquanto aqui o Revolts vai tentando encontrar alguém no meio da Smoke. Tentando utilizar aqui o seu Glass. Vai encontrando. E aí um abate. Cai também um na Claymore. Olha só a situação como é revertida. Vai encontrando mais um. E olha o Revolts fazendo toda a diferença. Levou mais um. E agora soprou somente ali o VNX. Pra tentar trazer de volta. É o X2. Situação complicada. Vai tentando a rotação. Aqui o VNX chegando. Revolts já vai também se movimentando. Tentando buscar um pixel pra ele cravar. Pra só esperar agora. Já tá esperando agora. Vai tentando utilizar também o sensor cardíaco. Pra identificar. Vai partindo pra cima. No Bob Sight. E aí o Revolts vai caindo. E bate a testa dele. É o Keota, meu amigo. Isso. Não é só um jogo. Isso é Rainbow Six. Legion by Lenovo. Estiloso por fora. Poderoso por dentro. Que é pão. A famosa Ash Glass por ali. Lembrando que uma das mudanças faladas pela Ubisoft. É justamente não deixar o Glass fazer o que ele fez agora. Sai andando abrindo o mapa com a visão térmica por ali. E temos o Ronald por ali. Pen Gaming dando aula de como se ataca na fronteira. Então o Ronald deve ser fã da Pen Gaming torcendo aqui. E temos então essa situação. A defesa foi muito boa. O VNX buscando informação. Então eles sabiam que tinham três jogadores ali por cima. Eles tinham tudo. Gostei demais da calma da Pen. Eu acho que se tem um mérito. Claro. Tirando o mérito individual do Revolts. De fazer a jogada que ele fez. Foi o mérito de entender que onde eles estavam forçando. Não iria dar certo. O Spawns. É o segundo round que ele busca a eliminação na Claymore. E a gente tem visto que é raríssimo aqui no Brasileirão. São poucas eliminações. Se não me engano é o Sexy Cake que tem mais. Ele tem três. Então realmente o Spawns já fez duas em dois rounds. A Red Devils é sempre punida. Quando tenta sair do mapa ou em alguma rotação. E aí consegue o Revolts entrar ali por baixo. Buscando as eliminações. A primeira ele pega de lado. Tudo bem. Estava no pixel da ligação. E com a dronagem ele sabia que estava seguro por ali. Mas depois é mérito dele. Bate no peito. Chamou a resposta e garantiu esse pontinho. Três a um. Sete eliminações aí para o Revolts. Que iguala aí o FK. Que também está com sete. Quatro eliminações ali para o Spawn. São os três jogadores que mataram na equipe da PEN Game nesse momento. E bom trabalho do Revolts, cara. Bom trabalho. Balinhas precisas para conseguir aí trazer a equipe da PEN. Acho que necessita desse protagonismo de algum jogador. Chamar a resposta, bater no peito e fazer esse trabalho. Guizão, eu acho que isso que está faltando na PEN. E também falta na Red Devils. Você achar um protagonista para o seu time. E tentar ajudar ele da melhor forma. É, e a gente vê muitas vezes que os números da PEN de eliminações. A gente sempre tem, por exemplo, a FK, Spawn, buscando muitas eliminações por ali. Praticamente todo o jogo. Revolts é um pouco menos, mas também faz seu trabalho. O problema é no contexto geral da defesa ou do ataque no caso. Mas hoje realmente parece que está tudo bem encaixadinho ali por fora. O MIT, que já brilhou nessa posição, dessa vez vai ter mais trabalho. É, está ali pela sala de segurança, barra PC, né? Vamos acompanhar aí. Tem Candela nesse round. Já estourou a primeira ali. Vai ficar... Enquanto aqui o VNX mais uma vez volta. E alguns rounds atrás, né? Foi nessa posição aí que ele deu o combate e deu certo. É, mas o drone foi ali pelo lado e o drone avistou o VNX. E o VNX não viu o drone chegando porque ele olhou pela porta. Então tem a informação já. Ó, tem. Só vai tomar aqui de graça se quiser. Mas aí vai isolar ali a parte do arsenal. E vai tentar fazer aqui a entrada chegando. E olha o C4 do Mythic Timing. Maravilhoso. O Abreu também completa para cima do Norden. Caiu na sequência para o GCR. Mais um estrago. O estrago mais uma vez dessa C4 foi absurdo. Consegue aí deixar um 3x2. A vantagem é para a equipe da Red Devils tentar o Varado. não conseguiu. E agora já caiu o GCR. Vai ficando agora tudo nas mãos do Spawns contra 3 jogadores. 1 minuto e 18. E desandou realmente essa entrada ali na parte do PC. E eles estavam fazendo certinho, Capão. Mas vamos assistir agora o Spawns. Será que tem chance em 1 contra 3? 1 minuto e 10. O problema é que não tem o desativador. Não tem a menor informação. A gente não sabe se ainda tem drones posicionados para passar caos de alguma rotação, de movimentação na defesa. Mas o Spawns realmente está em apuros aqui. O mais provável é um 3x2. E tem a marcação aqui já do Hit. para cravar a mira ali na passagem da escada. Vai aparecendo. Tentativa de trocação. Mas aí tomou bastante dano. O Hit vai tentando fazer mais uma vez o contato. O Spawns já fica aí com um quarto da sua vida. E agora, né, Guizão? Realmente agora é rezar para algum santo para ver se ele faz um milagre para o Spawns. É, a verdade é rezar para ele pegar alguém de lado para criar expectativa. Ou fazer isso. É literalmente pegar alguém de lado de costas varado. É o famoso atirei e deu certo, né? E é isso aí. O ponto fica para a equipe da Red Devils. E mais uma vez, você já tinha falado que realmente foi tudo certinho. Eles esmolcaram a parte da frente do arsenal. Tentativa de entrar no PC, mas aí chegou uma C4, cara. Mas a ideia é... A gente tem que pensar num contexto geral, né? No macro do round, não só nas pequenas ações que acontecem, que muitas vezes as pequenas que definem. Mas o contexto geral, eles já viram. Ok, está quebrada aquela parede. Da última vez, tinha um combate por aqui. Quando tinha esse combate, o Meet estava pelo PC. Então, eles dronam, encontram um jogador ali por fora. E o que eles fazem naquele momento? Eles jogam a Smoke. Eu não sei se o Revolt estava naquela posição. Mas se o Revolt tivesse naquela posição, ele poderia cravar o VNX, enquanto o resto iria para cima do jogador do Meet no PC. Então, a ideia é o counter perfeito. Está completamente certo. Não tem como você criticar isso. O mérito é, do outro lado, o timing de uma C4, que anula dois jogadores de graça. Então, claro que estraga a estratégia. Mas foi bem pensado o round de o que fazer pela PEN Gaming. Mas, claro, individualmente acaba fazendo uma grande diferença. E olha que vem no VNX dessa vez. É, pinteiro pela segunda vez, né? É a segunda vez que rola aí o pique de Kaid. Acho que dois rounds atrás eles tinham escolhido. Mas, lógico, não deu certo, né? A gente não viu nenhum resultado, né? Pelo menos a equipe da Red X perdeu esse round. E agora, mais uma vez, escolha. E, por outro lado, a equipe da PEN parece que já achou o melhor jeito de trabalhar. Ah, é do lado atacante. O problema da PEN, ó. A gente tem o Revolts matando o 7, a FK matando o 7, o Spawns matando o 5, o GCR e o Norden ainda não conseguiram. Não adianta a gente falar que todas as vezes, ah, aqui eu não indica nada, aqui eu não indica nada. Mas, todo mundo tem uma ou outra chance de fazer uma trocação. Se você perder todas as trocações que você tiver, não tem como defender totalmente e falar que, ah, sua função foi cumprida. Que, bom, querendo ou não, no final das contas, todo mundo precisa matar. Você não tá lá pra matar 20, mas se você não matar pelo menos 5 numa partida, você pode complicar a vida da sua equipe, que vai dificultar ainda mais o nível, né? Não, é evidente que existem posições que eles têm menos contato, né? O famoso suporte é o jogador de bomb site na parte da defesa. Mas, também aí acontece pra todo mundo as oportunidades pra trocação, como o Guizão falou. E aí você não pode desperdiçar, né? Aí a mira tem que estar afiada na hora que for necessário. É, a gente sabe também que muitas pessoas que ficam ali por último dronando pros outros, quando ele vai jogar já tá um X4. Então ele vai morrer, é difícil ele trazer de volta. Exato, pode matar um, mas não é muita coisa que ele vai conseguir. Então, sim, existem essas exceções. Mas, em um contexto geral, todo mundo troca tiro. E é um grande diferencial se tem um suporte, um defensor de bomba, e um intermediário que consegue ali buscar suas eliminações. Guizão, até agora o Meet ali com a sua Valk, né? Essas C4s que a gente vem vendo, pelo menos por parte da equipe da Red Devs, não são à toa. São C4s ali com informação das câmeras distribuídas. Até agora a equipe da PEN, em um round ou outro, vai dando certo o round, mas quando der errado é por causa, principalmente da C4, da equipe da Red Devs. E aí a gente tem que colocar na conta do Meet, né? E a grande questão é que eles não têm um Tether agora. Eles já jogaram de Tether, mas dessa vez não tem. O Kaede tá bloqueando pelo menos um alçapão que eu já vi por ali. Esse é o segundo. Então, dois alçapões tá travado por ali. Não tem como entrar por cima, então a PEN é naqueles alçapões. O Abreu, Abreu buscando mais uma vez. O contato, né? O Abreu tá de pulse. Aí também tem o Hit de Castle, que são dois jogadores aí com aquela arma mais ou menos, né? E olha só aqui o Velvet, hein? Bela câmera. Com informação muda o jogo, né? Tentou a carga zootérmica pra abrir um pixel ali no chão. Negado. Negado. E aí o Hit tá com meia vida. Ali também o Norden com meia vida com seu Thermite, né? E é aquele momento que o jogo deu aquela estagnada. Tá todo mundo procurando um confronto, mas ninguém acha. A equipe da PEN vai evoluindo aos pouquinhos. Mas é bem tímido ainda o approach da equipe da PEN nesse momento, né? É, divisão de andar. Ali por cima a gente tem a PEN tentando fazer o trabalho. E tem por baixo a defesa do Red Devils trabalhando na base de C4. O Hit já buscando a primeira eliminação do round. São três C4s ali na composição do Red Devils. E olha que boa isso. Boa câmera ali, né? E dá toda a informação ali da parte da escada. Conseguiu avistar o jogador. Na sequência voltou. Já tinha jogador fazendo passagem. Vai tentando encontrar aqui o Revolts, mas... Deixou escapar ali o jogador. O Velvet acaba caindo pro Spawns. Bom trabalho da equipe da PEN. Eliminando dois jogadores. E o VNX vai sendo abatido também. Fica agora no 4x3. A equipe da PEN Gaming vem pra cima pra tentar fechar em vantagem essa metade. Passou correndo, mas aí vai tomar. Tinha marcação do Hit. Bom trabalho da equipe da Red Devils. Tudo igual agora. Caiu, abriu. Fica na vantagem mais uma vez. A equipe da PEN Gaming. Cinco segundos. A equipe da PEN tem que fazer o plant do desativador. A movimentação vai acontecendo. Conseguiu plantar. E agora acaba caindo o GCR. Revolts faz a vingança. Na sequência tira o Hit de ação. E agora o Myth. Conseguiu a regressão. Deixando no 1x1 contra o Leonardo. E quem vai dar a bala pra cima do Myth? E aí no finalzinho traz a vitória. Glória, Guizão! Não só isso, Kepão. 4x2 no ataque na fronteira. Justamente a equipe que a gente fala que não consegue desenvolver um ataque. Então, perfeito. O ponto 4 é muita coisa aqui pra eles. E que pecado, né? O Myth estava ali na alfândega. Quando ele passa o primeiro jogador, o timing que ele se esconde. Volta o jogador e passa o de costas pra ele. Conseguiu punir um, mas era pra ter levado dois. Então, o round ficou aberto até o finalzinho. Detalhe do detalhe do detalhe de buscar uma outra eliminação. A escolha da Red Devils de defesa era muito mais focada em defender o andar de baixo. Trabalhar com a C4s punindo a tentativa da Pain, que é sempre o ataque vertical. Não importa qual o bombe, o ataque da Pain vem sendo vertical. Por isso a composição veio com três C4s. Até uma delas buscou a eliminação. O problema é que quando um caiu, caiu a defesa inteira. E os últimos dois jogadores que restaram vivos por parte da Red Devils não estavam no bombe. Tiveram que correr atrás, mas correu, correu e não chegou 4x2, Capão. É aquele retake, né? Quando você perde o jogador de bomba e sai, depois você não sabe. Pode ter Claymore. Evidente que a gente não tem aí a possibilidade nessa partida, mas você pode ter uma nômade que atrapalha demais, né? Eu acho que é por isso que ela vem sendo muito vetada, Guizão. Principalmente ela é um operador muito útil pra fazer a abertura. Tem uma arma boa e, no final das contas, ainda tem o seu gadget que consegue cortar qualquer rotação com o seu air gadget. Eu sei que não tem muito a ver com a nômade, mas eu acho que tá no contexto geral. É a primeira vez que eu tô realmente ansioso por a liberação dos operadores, porque eu acho que os novos dois agora do Outback lá no mapa, enfim, que vão entrar, eu acho que eles vão entrar... não, os dois não, né? Eu acho que aquele de capturar o drone, mais ou menos, mas... Não, aquele eu acho que sim. O que eu tô falando é justamente aquele de Loki, que eu acho que não vai entrar muito bem, porque o gadget dela é um tanto quanto inútil. É, aquela trap lá, né? Aquela trap lá que fica totalmente exposta, realmente... Até esqueci o nome de como é que fala aquilo. O aranhinha lá que se multiplica? É, esse mesmo. Esse aí, eu não sei se vai ser tão útil. Pode ser que entre aí em utilização, mas eu não vejo... É, o MUSE, o MUSE pra mim que vai entrar e vai entrar muito bem, né? Falando em MUSE, quem sabe, sabe, né? Deixou no ar. Pegou a referência aí, Kili? Pegou a referência, ficou no ar. Você pegou a referência, Kili? Balança a cabeça, é isso? Mas aí o de capturar drone vai mudar muito o estilo de jogo, viu, Capão? Não, sim. Justamente imagina o que tá fazendo agora o GCR, mas ele pega um drone, vai pra fora, vê o cara e depois ele pode ruxar. Sim, eu acho que... Bom, a gente aguarda aí daqui a alguns meses depois da Pro League, vai ter a liberação exatamente desses operadores e a gente vai acompanhar como que vai ser a introdução dele no meta. É assim no Rainbow Six, é muito bacana porque vai mutando bastante e vamos acompanhar agora e curtir, né? Aí os nossos novos operadores do Nomba de Kaede. E queremos saber da galera aí, você que tá interagindo com a gente na hashtag BR6, manda pra gente o que você está esperando também desses dois novos operadores no competitivo. Não, com certeza. Mande pra gente a sua opinião, o que você achou dos novos operadores e o que você tá achando também aí do Nomba de Kaede. É bom jogar contra, você gosta de escolher esses operadores? Vamos acompanhar aqui o confronto que vai tendo. E o Velvet vai encontrando, já incapacitou, mas aí não conseguiu a finalização e vai aí se movimentando, mas nem aí o abate não sai pra eles. Não, o Doc, instantaneamente ele já foi levantado por ali, já saiu correndo, então teve uma chance, mas vai buscar o combate de novo. Vamos ver, vamos acompanhar mais uma vez. Vai chegando aqui pela parte do Arsenal, os jogadores já fizeram o domínio do PC, agora vem pra cima. Tem aqui uma Imbana nas mãos do Hit que pode fazer a estourada ali do Espelho Negro que dá toda a informação nesse momento e já conseguiu ativar. Vamos acompanhar. Tem a trocação, vai contra o Nio Norte, vai de ralo, toma o HS! E já quebrou também o Espelho Negro nesse momento e já caiu o GCR também. A equipe da Red Devils faz um bom trabalho, 40 segundos, 5x3, Guizão. 5x3 justamente pra tentativa de punir ali o Espelho Negro. Tem mais um jogador que tá só esperando aparecer por ali, Capão. É, vamos acompanhar. Candela pra dentro aqui o Doc vai se curando mais uma vez. A equipe da Red Devils vem chegando pra cima, tem Candela estourando, a passagem vai acontecendo. A equipe da Red Devils tem 20 segundos pra terminar o round. E agora já caiu o FKK, caiu o Spawns também e sobra todas as mãos do Revolts pra tentar o milagre. Levou o primeiro, mas vai ser trocado pelo Hit. Ah, Red Devils leva melhor, força ali o Arsenal e vence a briga, Guizão. Devastador o ataque da Red Devils pelo Arsenal, Capão. A gente tava falando, o Espelho Negro posicionado ali por dentro na salinha é interessante porque quando você tem a Ibana tentando quebrar igual ela fez, se tem algum jogador por dentro do Arsenal, ele consegue atirar na X-Kairos, destrói o Espelho Negro e continua vivo. Difícil fazer a passagem, então, o ataque naquela situação. Então o que eles fazem? Eles jogam a X-Kairos e já abrem pra ver se vai ter algum curioso por ali. O curioso vem pra tentar impedir isso, mas era tarde demais. E claro, tinha antes a Candela pra tentar atirar o jogador dali pra não deixar ninguém ficar naquela posição. Então a Candela faz recuar e depois não deixa voltar pra explodir com a X-Kairos. Depois da explosão, já tinha dominado tudo. Inclusive a gente, a lista da PEN caiu rapidamente. Só apareceu pra mim ali um x5, eu falei já foi. A gente tava focado mais na parte ali do Arsenal, mas certeza que teve uma pressão também de outros lados. E foi por, deve ser por aí, a gente supõe que deve ser por ali que rolou essa pressão da equipe da Red Devils e as eliminações também aconteceram. Mas enfim, a gente acompanhou bastante um belo trabalho. Muito bem pensado o round da equipe da Red Devils, né? De você conseguir anular totalmente a defesa montada do Arsenal. Se você não tem pelo menos esses apetrejos aí pra você quebrar, tirar esse espelho negro, realmente entrar por ali fica bem difícil. Se você não tivesse, por exemplo, uma Ibana. E a gente volta aí no papo de que num pick-band de Operadores você tem que tomar cuidado, pelo menos aí, se você tem uma pretensão de defender desse jeito, né, Guzão? É, e vai ter repeteco mais uma vez de tentativa ali por parte da PEN, assim como foi a Red Devils no seu lado defensivo. E a Red Devils dá uma mudadinha, porque não tinha Thatcher na composição anterior, era Ibana, não tem Ibana, eles vão agora de Thermite. Até curioso pra saber se eles vão manter o mesmo estilo de abordagem com uma composição de Operadores diferentes, porque se fizer isso, não compreendo muito do porquê. Eu imagino quando você muda drasticamente, igual eles mudaram essa composição, vem um ataque também diferente. É, um Thermite, um Thatcher, Capitão, Ling e Zofia. Essa é a composição da equipe da Red Devils. Mudou bastante, também muda bastante do modo que a equipe da PEN pelo menos trabalhou no começo, né, que era principalmente utilizando um Sled e um Bucky. Então você não tem aí, pelo menos, esses Operadores que podem incomodar bastante, né. Bem notado, bem citado, principalmente porque o ataque das duas equipes é bem diferente, né. Enquanto a Red Devils vai no andar onde tá rolando a área de bombe pra enfrentar na mira, a equipe da PEN foi justamente o contrário, ataque vertical, mas olha o GCN. Vamos acompanhar aqui o VNX, vai fazendo a escalada, enquanto a equipe da Red Devils vai tramando a sua entrada nesse momento. E aí já é utilizada a primeira granada da MP, né. Vai tentando aí fazer esse domínio. E o VNX não tira a mira, tá esperando alguém aparecer, né. Talvez um curioso que bote a cara ali e acaba sendo eliminado. O GCN vai mantendo. Tem o segundo jogador com ele ali, se eu não me engano, né. É exatamente o FK. É o fogo cruzado montado ali pelo PC, posiçãozinha padrão. Tem ainda aquele alçapão que é possível você depois recuar. E vem C4. Será que vai repetir o MIT? É, vem aqui a C4 que pode pintar nas mãos do FK. Candela pra dentro que vai cegar todo mundo. E o rebos consegue a eliminação pra cima do MIT. Ah, o primeiro abate sai, mas fica totalmente cego. Vamos ver se a equipe da Red Devils vai tentar agora fazer o avanço e conseguir a eliminação pra cima do Velvet. E agora tem mais um jogador, tá preso ali por dentro. O GCN fica aqui na marcação, enquanto a equipe da PEN vai tentando segurar. E o GCN aparece muito bem. Levando o IT. O Abreu cai na sequência pro FK. Fica agora com dois jogadores apenas. Tem uma Zofia e também ali um capitão. Nesse momento, o Guizão realmente aí levou muito prejuízo à equipe da Red Devils. E vai ter que trabalhar com o que tem agora, né. É, vai ter que trabalhar muito focado na mira, que é bom. Porque não tem tantas esperanças assim de fazer aberturas por ali. Você pode ver que o posicionamento do Spawns é maravilhoso. Ainda tem um espelho negro pra se proteger na região do escritório. Então você vai atacar por onde? Se o escritório tá complicado. Se o arsenal tá praticamente impossível, é difícil. Então eles vão tentar por aqui mesmo, pra cima do Spawns. A entrada é muito complicada. Lembrando que você tem aí o Dinosauri X7 agora, que tem o avanço do Abreu pra encontrar a primeira bola. Mas o Norden já vinga na sequência e o Norden vai levar o último também. O ponto vai pra equipe da PEN. Segura o dedo aí. E vai ficando com essa maravilhosa Double Kill, Norden. É, maravilhosa Double Kill por ali. Inclusive, parecia que ele seria eliminado. Então, mais uma vez, voltando ao round. A Red Devils, quando o Dron não encontrou os dois jogadores pelo PC. O que você vai ter que fazer? Você tem que tirar os jogadores dali ou eliminá-los. Não tem outra solução, porque se você atacar, o arsenal fica complicado. E na tela temos o Carlos Lima. Esse jogo vai ser pegado, mas acho que vai dar PEN. Opa, mais um torcedor da PEN. Acompanhando aqui, interaja você também com a hashtag BR6 lá no Twitter. É isso aí, manda sua opinião, manda sua torcida principalmente. E mande aí nos comentários quem você acha que vai levar a melhor. E depois de caçar os jogadores no arsenal, a ideia da Red Devils, obviamente, era tirá-los dali ou eliminá-los. Não conseguiu fazer isso, levou um grande prejuízo. Inclusive, candela jogada, candela jogada. Mas o timing de tentar se aproveitar do uso da candela não foi tão bom assim. E principalmente, só o Velvet, quando ele entra tentando chegar ali no PC, ele é eliminado. Não tinha mais ninguém dentro. Enfim, foi um desastre o ataque da Red Devils neste momento. E quando eles invertem a saída, tinha a defesa ainda do Spawns lá pelo escritório. Então a PEN estava fechadinha. A defesa principal voltada ali pelo PC. Mas tinha também a defesa pelo outro lado. Onde fosse a Red Devils, conseguiria se adaptar a PEN Game e conseguiu fazer isso muito bem. Mas eu não entendi, principalmente, por que da Red Devils lançar uma candela pra dentro do PC e você não fazer o avanço em conjunto. Pelo menos pra fazer a limpeza, né? Porque quando tinha uma candela voando pra dentro da parte do PC, tinha jogador tentando forçar o arsenal. Então, essas duas partes você não dá pra fazer junto. E a gente entende que tem que ser feito o domínio, pelo menos, de uma de cada vez. E aí o FK já vai dando adeus, eliminado ali pelo Velvet, tá? Marcação. Eu não vi se foi uma tentativa de pique, mas eu sei que o GCR... Ou se foi um varado, né? Então, o GCR tomou varado. O GCR, ele tava ali pelo arquivo, ele tava colocando o fio de um... Não era um farpado no chão, ele tomou varado e já saiu dali no mesmo momento que o Velvet buscou a eliminação. Então, não sabemos exatamente como foi, mas agora já estamos vendo a abordagem da PEN se iniciando pelo escritório. É, vai acompanhar a carga de remunição aqui. O Velvet vai criando espaço, vai buscando aí mais uma vez os tirinhos pra quem sabe encontrar alguém, né? Vai que pega, Guizão. E tem jogador ali por cima, hein? Pode aparecer a qualquer momento. Deu aquela bizonhadinha. Eu não sei se o Velvet viu a jogadora de pé em cima do armário, mas que optou por recuar, né? Eu acho que ele não viu, mas o GCR chegou a ver. O problema é que o GCR tava sozinho por aqui, então ele não pode ficar tão confiante em cima do armário, quer pão? É, é complicado. Complicado enquanto vai chegando aqui o Velvet. E a marcação ali pediu pra ser varado aquele Pixel. E sem sucesso aí o Velvet pra vir encontrar alguém. A equipe da Red Devils tem a vantagem numérica, é um 5x4. Já deu adeus aí vai ficar e vai ficando todo mundo cego. Meus amigos, essa bang aí foi perfeitinha, hein? Principalmente pra tirar o primeiro gastóxico ou o segundo, não sei. É, vamos acompanhar aqui. Pode ser a entrada, vai utilizando a ingue, o Velvet vai roteando, tem gastóxico, vai encontrando. Mas aí consegue escapar muito bem. Ele na faca consegue levar o Nord. Finalmente passou o peixeira ali. Ele foi cheirando gás, deu a volta cheirando gás e voltou cheirando gás e ficou com um de HP. É, tomou bastante dano. Mas a eliminação sai aí pro jogador da equipe da Red Devils. Agora é um 5x3 e agora vai tomar aqui o Meet. GCR aparece e enquanto o GCR vem fazendo uma imitação, pode encontrar mais um aí. Agora o Velvet vai de ralo, deixa tudo igual. Não pode perder jogador dessa maneira. É, muito bem ali o GCR indo pra cima e agora o Revolts com nada de HP. Olha o timing. Olha o timing. O jogador tá ali do lado dele, pode aparecer a qualquer momento. O Revolts vai se segurando, tá aqui na oficina. Agora o jogador vai streifando, talvez já perceba aí, quem sabe, né? A posição do Revolts, a segunda totalmente cego. A segunda foi muito boa pra cima do Revolts, mas o GCR tá na marcação, vai conseguir a eliminação. O Hit passou batido, mas quem não passa batido são as balas do GCR. E agora encontrar mais um aqui, o VNX consegue a eliminação pra cima do Spawnzão. 2x2, que round maluco, cara. Round abertaço até agora. Tá deitado, tomando sol ali, não viu. Não viu, meu amigo. Não viu. Agora ele vai esmocar, o jogador passou na frente dele. Que isso? O Abreu caiu ainda pro lado errado. O jogador correu pra dentro do Spawnzão, que agora vai tentando encontrar. Ele atirou no Abreu, mas desistiu. O que que acontece, meu Deus? Eu não entendi nada nesse final. Vamos fazer um minuto de silêncio pela jogada boa que não aconteceu, Capão. Não, brincadeiras à parte, desastrosa. Tudo bem que eu gostei demais da atitude do GCR, porque a gente viu desde o início, tinha a desvantagem do Merica Payne. E o GCR, ali na posição do arquivo, buscando o kill, buscando, ninguém se oferecia. E depois ele foi atrás dos jogadores, fazendo uma passagem muito bacana. Você pode ver que ele chega na escada pedra, surpreende. Isso aí já foi, começou assim, né? Começamos o round assim. Que bagunça. E era um 5x3, então tinha essa vantagem gigantesca Red Devils. Mas aí o GCR, ele já tinha buscado aquela primeira eliminação. Ele vai pra baixo e busca a segunda. Ainda consegue pegar desatento. Mas chega no 2x2. O que? No 2x2, quando tem o Abreu ali por cima do alçapão, o seu oponente deitado embaixo, se não me engano, na sala de ventilação por ali. Sim, tá tomando som ali. Não, tudo bem. O timing, a visão ali, não é culpa dele, porque ele precisa dar um passo a mais pra conseguir enxergar. Mas tudo o que aconteceu depois dali... Conspirou contra, né? Não, porque marcaram, explotaram o cara. Fala, tá aqui. E quando ele vai ruxar, vem a smoke, o cara sumiu, aparece alguém, ele dá TK, então ele se entrega, entrega o outro. E os dois morrem, o round é da PEN. Não consegue mais vencer a fronteira a Red Devils. No máximo agora, empatezinho de 6x6. Às vezes é legal que esse tipo de coisa acontece e dá risada. Eu não entendi nada. Mas que eu acho que esse aí foi um lance dolorido pra equipe. de Devils, Guizão. Principalmente aí, uma situação de 2x2, se você tivesse um pouquinho melhor, um pouquinho mais de calma, poderia ter vencido. E principalmente na partida que é, Kepão. Lanterna contra vice-lanterna, valendo um... Valendo aí a sobrevivência, né? Entre aspas, né? O rebaixamento direto, lembrando que, claro, não acaba agora, mas o último colocado vai. Então, vale muito. E você tem um 5x3 no placar. Você tá jogando um 5x3. E esse final de round acontece como aconteceu agora, realmente. É alguma coisa que, se você não tiver um brilho ali, ficar um cara mais sereno, mais tranquilo, você vai pilhar. Você vai tiltar. É, e principalmente, né, Guizão. Principalmente num cenário desse que agora a equipe de Red Devils já não consegue mais vencer esse primeiro mapa. E aí, começa a dar azedada, né? Que ele encontrou outro direto, né? Aqui o F quase encontrou o jogador ali no rapel. Vamos acompanhar aí como é que vai ser esse décimo round. Ponto decisivo são três oportunidades pra equipe da Pain fechar e garantir a vitória, né, no mapa. Lembrando a Pain que a Pain segura a lanterna até agora. Mas, pode mudar esse resultado aí da Pain ser a última. E aqui, totalmente cego. A Candela vai entrar em ação, mas ninguém avança pra ter aí, pelo menos, aí a chance de pegar o jogador totalmente cego. Aí o FK com o seu Bandit já consegue colocar a carga com sucesso, mas pode ser destruída por baixo, né? Tá totalmente exposto. O Pixel tá quebrado também. Embaixo do amigo dele. Aí tá cobertura ainda, né? É, porque o bom é embaixo, ele tá fazendo a cobertura por cima solo. É, então vamos acompanhar. Aqui o Abreu crava a mira e espera alguém fazer a movimentação. Minuto e trinta, né? A equipe da Red Devils vai tentando achar aí, pelo menos, o fio da meada pra fazer a entrada. O jogador aí se movimentando por parte da equipe da Pain Game também. O Abreu tá de olho. Aí no corredor e o Revolts vai encontrando aí a C4 pra cima ali no Velvet. Faz eliminação. Agora o VNX traz de volta, buscando a bate pra cima da FK. Os paus traz, mais um. E agora o GCR encontra a bala pra cima do VNX. E o GCR acaba caindo na sequência. Revolts consegue a eliminação. Agora sobra tudo nas mãos do Mitch. Ele contra aí. Três jogadores. Situação complicada. E vai tomar bala. E a Pain Game fecha aqui no 7x3. Não é só um jogo. Isso é Rainbow Six. Estamos de volta, Guizão. Já zicou aí o Guilherme e vai ser empate. Não, não, não. Concordo com ele, que é bom. Sendo análise fria aqui, principalmente dos números, né? Somado pro League e Brasileirão da atual temporada, a equipe da Pain jogou três vezes. O mapa consulado, uma vitória e duas derrotas. Já a equipe da Red Devils, uma vitória e um empate. Então, realmente, vem de um pouco melhor pra esse mapa. Faria, sim, sentido pensar a Red Devils levando aqui pra garantir o empate geral. Mas isso são apenas números. Lembrando que antes de hoje, antes de começar o jogo anterior, né? Que a gente acabou de ver na fronteira. A temporada da Pain, de 26 mapas, que é pão. Eles venceram três e perderam ou empataram 23. Então, é horrível. Mas já deram uma melhorada nessa situação. Então, tem, claro, condições de tentar levar o consulado. E três pontinhos que agregariam demais ali na tabela. É, Guizão, situação aí que, pelo menos pra equipe da Pain, eu acho que tá aí... Tira um pouquinho do peso, né? Que você garante o seu mapa. Agora vai tentar aí, na casa do adversário, tentar garantir. Ban semelhante aí ao primeiro mapa da Pain. Nômade e Echo vão de ralo. Por parte da equipe da Red Devils aí, o Thatcher e a Valk, né? Essa aí é a diferença entre um mapa e outro. A equipe da Red Devils baniu outros operadores. Então, jogo na tela pra vocês. Valendo, a equipe da Pain Game enfrenta a Red Devils. Nesse segundo mapa, o primeiro mapa foi pra equipe da Pain Game. E agora o mapa de escolha da Red Devils, Guizão. E bem legal, Kepão. Bem legal. Agora, imagina as opções que tem. E a obrigação que tem agora também o lado atacante. Imagina que você perdeu o Thatcher. Não pode usar um Thatcher. Nós, hoje em dia, temos o Kaid. Então, por exemplo, se você for defender uma garagem, você pode utilizar um estilo de defesa que vai comprometer o Sapão. Você vai conseguir defender a garagem em si. Mas, claro, você precisa pra conseguir proteger isso a posse do piano também. Mas essa é uma discussão pra daqui a pouquinho que a gente vai ver. Eu tenho absolutamente certeza. Só que a gente começa ali pelo Consul. Guizão, no Brasileirão aí, né? Esses últimos 10 jogos, né? A equipe da Pain, tirando o dia de hoje, antes de começar o dia de hoje, 10 jogos, 1 empate e 9 derrotas. Equipe da Red Devils, 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas. Pra você ver como é que tava feio pras duas equipes. Nesse momento, a gente pode adicionar, então, aí nos últimos 11 jogos, uma vitória pra equipe da Pain. Enfim, saiu a vitória, né? Fazia tempo, hein? Não celebra muito, Capão. E não vencia o mapa, né? Mas não adianta celebrar muito, porque vencer um mapa e não conseguir confirmar o segundo, não adianta absolutamente nada. Se é agora pra fazer alguma coisa nesse aqui, pelo menos um empate pra Pain. Porque senão não vai adiantar de nada, não vai distanciar, vai continuar na bacia das almas. E era o papo que eu tava tendo com o Trick lá fora. Falou, cara, hoje sim, empatar em mapas, né? Os dois se abraçam e choram. Eu acho que é literalmente isso, é pra sentar e chorar. É, os dois ficam... As duas equipes se abraçam, choram e afogam as mágoas, porque vai continuar péssimo pros dois. É, quem vencer fica com 6 pontos e encosta na Immortals, que tá com 8. Aí você já vê uma luz no final do túnel, né? É, essa opção nem tem mais a Red Devils, né? Lembrando que agora, no máximo, a Red Devils faz 1. E aí complica os seus times, né? Aí nasceu do pé do Franco, como é que fala? Agora é o momento que a Red Devils tá pensando muito mais. Não podemos deixar a Pain vencer do que pensar, vamos vencer. Porque não adianta pensar mais neles. Mas é que a pressão já bateu nos meninos faz tempo, né? Essa que é a grande verdade. Você olha pelo menos o semblante no rosto do pessoal da Red Devils, é semblante de preocupação. Porque o time que vinha tendo um alavanco no rendimento acabou tendo aí uma baixa inesperada por causa da convocação militar e depois o time desandou. E aí fica muito difícil a equipe da Red Devils se reerguer, né? Faltando 5 rodadas pro final. Eu acho que nesse sentido a equipe da Red Devils tem que tirar força da onde não tem, daqui pra frente. E eu abriu ele de capitão, você pode ver que ele ficou olhando em volta as telas, porque ele tá esperando alguma coisa acontecer pra ele poder fazer a parte dele na estratégia. Tá vendo que tá pingando toda hora, tá marcando, mas... E talvez, né, Guizão? Esteja esperando fazer o domínio dessa região pra ele fazer a entrada pra quem sabe fazer um avanço. O Mid está ali, tem jogador da equipe da Pengame e pode ser agora o avanço. A Candela estoura, mas vai pegar totalmente surpresa o FK que tava olhando pro outro lado. É exatamente essa brecha que tava procurando a equipe da Red Devils. Faz eliminação, a vantagem e o controle agora do bomb site que pode, quem sabe, iniciar o desativador. O Mid está ali pra fazer o plant, Gastox mais à frente, mas não chegou na área de plant e agora vai deixando aí as flechas. Olha só o trabalho do suporte, lançando todas as granadas pra tentar impedir a equipe da Pengame de fazer o retake antes do plant. Vamos acompanhar agora. Vem aqui o combate. Que bala do meu, Mid! Que é outra! Toma na base, o Norden faz de ralo. O GCR também pegou o mesmo caminho. E agora dois jogadores quase deu um TK ali no hit. E agora tem dois jogadores. Já caiu o Revolts e o Spawns pra tentar salvar a pátria. O X5 nunca perdeu o Dock, mas vai perder agora. O ponto pra Red Devils. 1x0 sai na frente, Guizão. Sabe quando você faz uma estratégia, que é pra todo jogador de Rainbow Six, de qualquer jogo, na verdade, você fala assim, então, a nossa ideia de time vai ser o seguinte. Nós vamos fazer isso, depois você faz isso. E aí, Abreu, você vai estar naquela janela. Eu vou chegar ali no bombe, eu vou distrair o cara do bombe, eu vou quebrar a janela pra você. Ele não vai desconfiar daquela janela, porque quem tá quebrando sou eu. E aí você aparece, busca aquela kill, esmoca as duas entradas, manda o dardo asfixiante nas duas entradas, banga duas vezes, faltou só ele atacar o celular. Então, realmente, a estratégia funcionou perfeitamente como eles imaginaram na criação. É o famoso surprise, né? Surpresa, tem um Abreu ali na janela. Então, realmente, o FK não conseguiu aí dar nada de combate, e agora a gente vai acompanhar aí, quem sabe, né? O que eu achei genial. O outro round, que pode ser assim, mais ou menos como foi, quando começou o outro mapa, Guizão, que é o round de adaptação. Sim, com certeza. Vamos ver, vão tentar repetir com o mesmo bombe, mas o que eu achei sensacional, vamos lá. Primeiro, um no tweet na tela, Gabriel2480, que jogo, meu Deus, gol Red Devils até o fim. Então, temos torcedores também da Red Devils agora. Eu acho que, assim, esses torcedores que acompanham, que apoiam, né, mesmo aí na derrota, esses sim, né? Esses devem ser... Esses têm que ser valorizados, Guizão. Porque torcer para o time que está ganhando é muito fácil. Quero ver aí torcer para o time que está em último lugar, cara. Nem fala, sou São Paulino, que é bom, sei muito bem o que é isso. Mas, enfim, focando aqui, o que o... A ideia parece tão besta, né? Mas eu acho que poucas pessoas utilizam o pé da letra isso. Se o Abreu dá um soquinho, se o Abreu atira, se o Abreu faz qualquer coisa pelaquela janela, ele seria... O foco muda, né, do deficiário. Então, ele seria encontrado, ele poderia ser anulado mesmo, se não fosse, ele não teria o impacto que ele teve. Então, é genial um jogador fazer para o outro. É isso que a gente fala. Pode não parecer, mas é team play, é tudo ensaiado e foi um diferencial. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Como você já falou no outro mapa, que é uma coisa que, talvez, se o Abreu tivesse chamado toda a atenção, outro jogador que apareceria para fazer esse trabalho não fosse tão efetivo. Justamente. Exatamente, porque foi o Abreu que matou de fora para dentro que foi efetivo. Mas, enfim, isso aí é muito complexo e também é por isso que é legal o Rainbow Six. Eu acho que é uma das coisas que realmente a gente tem, a gente tem pelo menos o orgulho de falar que o Rainbow Six é muito pensado. É um jogo bacana de acompanhar, porque você entende a inteligência nas jogadas, né? E parece que vai ter remake, viu? Vai ter remake. Teremos, então, um pequeno remake por aqui, enquanto a gente vai acompanhando. Red Devils que venceu o primeiro round aqui no Consulado. Ia começar agora o segundo. No ataque, os Diabos Vermelhos. E na defesa vem a equipe da Pain. É. Vamos acompanhar aí quem que vai levar melhor, Guizão. Lembrando que o próximo jogo também é bem interessante. Para você que está acompanhando agora essa partida entre Red Devils e Pain, o próximo jogo vai ser entre a equipe da Liquid contra a Black Dragons. Um jogaço, não perca, que hoje vai pegar fogo o BR6, Guizão. Realmente, a segunda partidinha vai pegar muito fogo. O Black Dragons, que vem numa crescente gigantesca, já vinha antes de ter mudanças. Depois das mudanças, parece que encaixou ainda melhor. Que é pão contra a sempre forte Team Liquid, que briga ali com a FaZe em unhas e dentes pela liderança do campeonato. Lembrando que atualmente eles estão na segunda posição, né? Os jogadores... Os jogadores, não. A equipe da Liquid. A FaZe passou, né? Porque jogou. E agora a Liquid tem a oportunidade de jogar, né? Na semana passada, a FaZe conseguiu aí ficar com um ponto a mais na tabela. E a gente vai acompanhar a equipe da Liquid se vai conseguir reverter essa vantagem. É evidente que ali por cima, né, Guizão? A briga está entre três equipes. Eu posso até falar que duas. Porque a NTZ aí faz que vai entrar na briga, mas não entra de verdade, né? Então, a equipe da NTZ, né? Só para falar aqui, esclarecer um pouquinho para a galera, a equipe da NTZ está em terceira colocação, 14 pontos, né? Mas se a Liquid ganha, ela vai para 18 e deixa aí, já abre um pouquinho, né? Mais uma vez a distância aí do primeiro e segundo para o terceiro. A grande verdade, né? Que são quatro. Então, a gente tem que pensar o que importa de verdade é o top 4. Sim. Então, FaZe e Liquid muito bem encaminhadas, não tão garantidas, mas muito bem encaminhadas. Lembrando que a quinta colocação tem 10 pontos. Então, o legal é que a gente vai ver muita briga, principalmente de NTZ, BD e Nip, que é pão. Claro, Immortal, você ainda tem chance? Tem chance. Então, são quatro equipes no total brigando por essas duas vagas. A Immortal precisa engatar uma sequência para tirar esses dois pontos que ela está devendo, né? Enquanto a equipe da BD e Nip estão empatadas com 10 pontos na quarta colocação. Vale a briga porque a BD ainda joga no dia de hoje, né? Se ela pontuar, ela já assume aí a quarta colocação, já pode aí encostar muito na INTZ e ficar aí, mais uma vez, naquele que a gente fala da última reta final. E não só isso, né? E tirando pontinhos da Liquid, que está justamente brigando direto ali em cima. Então, a BD chegaria a 13, com uma Liquid com 15, muito próximo em uma rodada pode passar. Então, é importantíssimo também o segundo jogo, visando esse quesito, né? A BD conseguir se confirmar. Então, o Alucard, Zoldi, que bora, bora, ansioso pelos domingos de BR-6. Melhor coisa que tem ever. Muito obrigado, né, cara? Muito obrigado. O brasileirão de Rainbow Six é para alegrar aí as noites, né? Do domingo, né? E aí, o Raul Ghost manda para a gente assistindo o BR-6, esperando o dia, está lá jogando com o meu time. Team Dó! Ó, é isso aí, né? Então, você que também está esperando aí completar a idade. E aí, o terceiro tweet do dia. Aí, na sequência, BR-6, jogão. Meu fim de semana está completo. Todo mundo curtindo aí a transmissão. Muito obrigado a você pelo carinho e pela preferência aqui pela nossa transmissão. Guizão, mais uma vez, a gente se sente muito... Como é que fala? Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de tudo isso, cara. Somos dois. Então, para você, a semana começa no domingo ou termina no domingo? Eu acho que, para mim, a semana termina, para mim, na segunda-feira. Porque, geralmente, a nossa folga é de terça, né? A sua semana termina na segunda-feira? Não, é que assim, você pensando que a gente trabalha de domingo e de segunda, a folga é terça, então termina a semana na segunda-feira. Aí você quebrou o meu que eu ia falar. Eu ia falar justamente... Porque se você falasse que começava, eu ia falar aí, pessoal, começando a semana aqui com a gente no Brasileirão. Eu entendi essa mensagem. Terminando aqui a semana com a gente no Brasileirão, mas não dá... Mas é que a verdade no Icru é assim, né? A gente tem domingo aqui a transmissão e segunda-feira tem aí o Força-Tarefa. Então, na verdade, aí o trabalho ainda continua na segunda-feira, Guizão. Mas é isso aí, né? Aí eu entendi o que você falou. Então, vamos que vamos. Um a zero, né? E mudança. Mudança em todos os aspectos, se eu não estou enganado, porque mudou a composição da Red Devils, mudou a área de bombe. Então, talvez eles tenham acertado. Se a Red Devils continuasse como os mesmos operadores da... Da composição anterior, que é naquele ataque que eles fizeram ali por cima, que funcionou muito bem. Se eles tivessem repetido aquela composição, seria mais complicado de trabalhar ali por baixo pela garagem. É, Guizão. Vamos acompanhar a equipe da Red Devils que vem com o MyQ. Interessante a escolha da equipe da Red Devils. Depois tem aí um Sledge. E depois aí um Thermite, Ying e Zofia. Essa parte aí não muda, né? Pelo menos aí a utilização de uma Zofia está sendo absurda. E como é um operador bem versátil, né, Guizão? E multiuso, que a gente pode falar. E aí já encontrando essa Zofia. Nem jogou, Guizão. Nem jogou. Já foi. Ali não chegou nem a atirar, não gastou nada. VNX, já... Free the timing, já foi. Já foi de ralo. E agora fica com quatro jogadores. Perdeu a Zofia. Não é aquele operador que você vai arrancar os seus cabelos porque perdeu ele. Funcionalmente falando, ainda dá pra fazer aí o trabalho da equipe da Red Devils. Mas é um jogador a menos pra atirar, né? Não, com certeza. Nesse quesito complica um pouquinho. Vamos ver aqui. Vai chegando pela DM. Aqui o Meet fazendo a abertura. Quase encontrou o jogador ali pela frente. A gente recua a equipe da PENGAME, mas agora pode encontrar mais tola na mesa. Todo mundo no chat. Quer outra? É, quer falar. Achou que ia buscar por ali, mas a GCR muito mais rápido no gatilho. Nem deu chance pra clicar. Meet já foi. Cinco contra três. Apesar do dano agora causado em cima do GCR. Ainda tem uma grande vantagem numérica. É, a vantagem numérica conspira pra equipe da PENGAME nesse momento. Agora no strength. Vai tendo esse movimento aqui o Hit. Vai tomando a pressão da equipe da PENGAME. Já tomou bastante dano. Fica com apenas um tiquinho da vida eliminado nesse momento pelo FK. A equipe da PENGAME vai fazendo o trabalho. Quer empatar a partida. É um 5x2 agora. Sobrando Abreu e Velvet. É o famoso cenário do azedou. Azedou agora. O FK acaba caindo pro Velvet. O Velvet fica agora num 4x2. Uma aumentação. Um minuto e dez. E vão tentando fazer a caça nesse momento. A equipe da Red Devils consegue a eliminação pra cima do GCR com o Velvet. E vai fazer uma aumentação. Só que estão bem distantes os dois jogadores da equipe da Red Devils nesse momento. Tem jogador aqui pela escada. O Abreu vai encaixar a bala pra cima do Spawns. Agora já fica num 2x2. O que que tá acontecendo? Peguei mais. Olha. Aparecendo o Norden. E com a caída aí do Abreu. Cai também o desativador. Sobra tudo nas mãos ali do Velvet pra tentar trazer de volta. Mas aí o trabalho vai sendo executado. No começo era um 5x2. Agora já vem chegando a Candela pra fazer a entrada. Agora vai tentando fazer a passagem. Mas o Velvet não conseguiu evoluir. Desativador caiu ali na escada amarela. Agora ele vai tentando quebrar esse arame pra fazer o avanço. Mais uma Candela. E a última, hein? A última Candela fez o fake. Jogou pro lado. Agora vai tentar estourar do outro. Vai tentando aparecer. Mas aí o Revoltos vai vencer esse confronto. E o ponto pra equipe da PEN. Empatando a partida um a um, Guizão. É. Primeiro aquele começo caótico. E depois a PEN. Quer pão? Só o detalhe final, né? A PEN jogou certinho quando tava nesse 2x1 por ali. Porque se desse a cara. Se fosse buscar alguma coisa contra a ING. Que poderia dar a chance de complicar um round. Que tava muito bem encaminhado, né? O primeiro jogador caiu no Freezy Time. O segundo foi caçado ali por baixo no Vistos, né? No Bombe Novo. Foi eliminado. Já viram 5x3. Só que eles sabiam a posição do GCR ali por cima. Foram buscar esse. Buscaram o segundo. Conseguiram minimizar absolutamente tudo. Só que depois o que complicou foi a distância entre a Abreu e o Velvet. O Abreu trabalhando ali pela amarela. Já pra fazer essa passagem com o desativador pra área de Bombe. Enquanto tava descendo a escada ali. Então o principal ainda tava muito longe. Não teve a sincronia de trabalho. E aí tudo bem. Individualmente buscaram as eliminações. Mas uma hora que você tropeça. Que você não consegue essa trocação. Você é eliminado. Acaba a esperança da sua equipe. Porque como que o Velvet iria buscar o desativador na amarela. É o pior lugar que tem pra sacar o desativador pra mim. É justamente ele na amarela. Porque você tá cercado. E você não sabe se tem por cima ou por baixo. Na saída da garagem. Enfim. Não consegue fazer absolutamente nada. E tá empatado. Naquele 2x2. Eu acho que o único cenário que não poderia acontecer. É perder o desativador ali. E eu acho que ali já você fala meio que GG. Acabou o round. Depois aí a gente só esperou aí a trocação final. Mas. Enfim. A história de um round apenas. Guizão. E como teve coisa nesse round. Um a um. Partida empatada. E vamos acompanhar essa terceira rodada. De segundo mapa do dia de hoje. Logo lá. Na sequência. Teremos aí a Black Dragons enfrentando a Liquid. Você que tá esperando. Aí essa partidaça. Não sai daí. Já prepara aquela pipoca. E vamos que vamos aí. Até o finalzinho desse domingo. É. Lembrando que normalmente quando o bomb é lá por cima no consul e tal. A amarela é um dos principais focos de ação que nós vamos ter no mapa inteiro. Não é à toa que o que a gente viu colocando ali duas defesas ativas. Tinha arame farpado entre outros gadgets que serão colocados por ali. Porque se você conseguir segurar a escada amarela. Você segura o bombe praticamente inteiro. Então essa era a ideia. Mas olha o José Serk cercado ali pelos Homem-Aranha. Tá todo mundo pendurado ali tentando encontrar alguém. O foco vai sendo aqui na DM mesmo. Enquanto a equipe da Red Devils ainda não dá essa pressão. Tá todo mundo fazendo uma marcação nesse momento. Passou aí um minuto de round. Tá tranquilo até esse momento pra equipe da Pengame. O GCR tem que tomar cuidado. Principalmente aí no caso role um avanço com uma candela. Que aí sim vai acedar pra ele. É. Pelo menos ele tá ciente e veio. Que é bom. Chegou a candela. Mas aí que tá, Isa. A utilização da candela. Você joga uma pra dentro como se fosse uma flash. Tem que ter um avanço, né? E aí ela deixou aí uma candela de graça. Não, castou realmente uma candela. Jogou fora. Jogou uma na candela na base. Não adiantou absolutamente nada. E lembrando a diferença, né? A candela que a ING não se cega. Então se a ING joga a candela e não entra. Não adianta absolutamente nada mesmo. Então é essa utilização que eu contesto um pouquinho, né? Você joga uma lá pra dentro. Seria mais fácil jogar uma flash, por exemplo? Ok. Seria pra você, quem sabe, identificar uma defesa ativa. A segunda candela vai. E agora a pressão veio com o Velvet. Conseguiu uma eliminação, mas foi trocado. Revolts aparece muito bem. Fica tudo igual. 4x4, 1 minuto e 12. Nesse momento a gente já acompanhando. Já tem jogador aí incapacitado. Enquanto o GCR vai dando combate. Vai recuando aqui com o seu Jäger. E vai conseguindo aí ficar com a vantagem nesse momento. A equipe da PEN. Tem o jogador no chão da equipe da Red Devils, viu? Vamos ver se vai conseguir ser levantado nesse momento. Meet acaba sendo finalizado. E agora fica na vantagem a equipe da PEN Game. 50 segundos. Movimentação por fora da equipe da PEN pra tentar se reestruturar e fazer o avanço. Vamos ver se vai encontrar alguma coisa, né? Aí o Hit mais à frente com a sua IQ. O Norden acaba indo de ralo. O Abreu consegue encaixar o HS. Deixa tudo igual. Mas a vida ali do Hit eu acho que ele tá incapacitado. Enquanto o FK também tá com um pouquinho de vida. E agora essa movimentação. Trocação. O que vai acontecer? O Abreu levou um. Foi trocado pelo FK. 2x2 nesse momento. Vamos ver se o Hit vai conseguir ser levantado. Movimentação aqui por baixo do FK. Que tava ali com o seu pulse. Enquanto aqui o VNX vem pra fazer a posse. Da escada amarela. Vem avançando. Agora ele crava a mira. Mais um andar. Vai tentando fazer uma movimentação. O Hit foi finalizado. E agora o VNX. Contra dois jogadores. O tempo vai acabando. 6 segundos. Vai ser encontrado pelo FK. E o ponto pra equipe da PEN. Que se segura aí nos 30. E consegue vencer o round. Não sei se é pensado. Se foi treinado. Qual foi. Mas já aconteceu isso no mapa anterior. Na fronteira. Quando a gente falava da defesa da PEN. E o ataque da Red Devils. Muitas vezes a defesa da PEN. Era justamente focada. Onde a Red Devils queria entrar. E dessa vez. Mais uma vez. Que é pão. Dessa vez mais uma vez não. Dessa vez de novo. O porquê. A PEN coloca dois jogadores. Pra fazer o combate. E na verdade a defesa. Ali pelos escritórios. Então. A equipe da Red Devils. Colocou três jogadores. Pra fazer essa passagem. Kickbox R6. Mandando esse mapa da Red Devils. Tá difícil meu amigo. Então. Colocou três jogadores de rapel. Ali. Pra tentar punir uma rotação. Fez uma candela. Não entrou. Depois fez outra candela. Entrou. Fez uma troca um pra um. O problema é que com cinquenta segundos. Não adianta mais você estar brigando pela posse do escritório. Não. Eles acabaram perdendo muito tempo naquela briga. Méritos da PEN. Porque a PEN não foi buscando nada. Se você fica curioso no escritório. Você tenta dar aquela estreifada. Subir. Quando você está escondido. Pra buscar a informação. Se os jogadores estão ali mesmo ou não. Provavelmente você seria eliminado. Ou pelo menos teria grande chance de ser eliminado. Os dois jogadores. Tanto o Revolts quanto o GCR. Se eu não estou enganado. Que estavam ali naquela posição. Ficaram extremamente escondidos. Esperaram. Você não quer entrar. Tudo bem. O tempo é nosso. E depois quando entraram. Conseguindo punir dois jogadores. E meio que destrói toda a expectativa da Red Devils. Porque mesmo no 2x2. O que azedou? Eram oito segundos. Então não adianta nada você trazer pra um 2x2. Quando já faltam cinco segundos. E aí é méritos. Dá a PEN. De escolher o local perfeito pra defender. Onde tinha a tentativa de entrada dos Diabos Vermelhos. O famoso comprou bastante tempo. Eu acho que pelo menos o trabalho de o Lurk. Ele pode não conseguir essa eliminação. Jogando aí em posições avançadas. Mas principalmente. Se você consegue gastar um minuto. Um minuto e meio. E ainda continua vivo. O Lurk fez um bom trabalho. Ele conseguiu aí pelo menos manter. E outra. Agora a missão. Às vezes até morrendo. É. Às vezes até morrendo. Você pode perder sua vida. Mas se você conseguiu gastar pelo menos dois minutos da equipe adversária. Por um lugar assim. Que você não vai ter tanto a ver com a entrada. Mas que ele precisa ser dominado. Como foi ali na parte dos escritórios. E acho que a equipe da Red Devils que dormiu no ponto. Foi passiva demais esse momento. Vamos ver se agora vão mudar um pouco essa agressividade. Volta aqui. A trabalhar por fora. Não é o Abreu. É o Velvet. E já utilizando as candelas. Tem jogador cego que está ali pertinho da janela. E agora vai tomar esse avanço. Quem sabe. Esse aí consegue a liberação para cima do Mith. E agora fazendo a entrada. O Velvet perfeito ali para cima. Do FK. Consegue fazer o domínio. Agora vem fazer a movimentação. Vai pisando uma bomba. E vai ser o Sarai. Vado de bala. Mas que bala. Que outra GCR. Meu amigo. Que flick shot maravilhoso. O Velvet vai mostrando muita inspiração aqui. Nesse quarto round. Eu ia falar terceiro. Não. É o quarto round. A gente vai acompanhando agora. É um 3x2. Vai se movimentando. Tem ali mais para frente o Maestro. Olha o timing. Não favorece. Tenta voltar. Quebrou ali a câmera default. Mas tem o Maestro ali no corredor. Que vai tentando buscar o confronto. Apareceu o segundo. E agora a equipe da Red Devil já tem a Caldeonde. Encontra os dois jogadores. Mas caiu pelas costas. O Velvet foi abatido. Tem jogador ali no redondo. Vamos acompanhar. Se vai conseguir fazer a abertura. Vai sendo surpreendido. Mais um abril no reflexo. Consegue levar o Norden. Sobra tudo nas mãos agora do Revolts. Com o seu Maestro. Para tentar salvar a pátria da equipe da Pain. Pisou no Magulmine aqui o Hit. Acaba ficando bem lesionado. Fica aí com um perinho de vir. Apenas vai cair mais uma vez. E agora olha só o que acontece. Pode ter a trocação. Ele vai em busca do Hit. Para tentar levantar. Colocar de volta em ação. Enquanto o Revolts. Vamos ver se ele entendeu isso. Vamos acompanhar. Aqui a movimentação da equipe da Red Devil. Tem aqui o Revolts. Ele vai chegando para o Homicide. Os jogadores estão na outra porta. Agora vai estourando a Smoke. Vai tentar fazer o Plante. E o Revolts pode dar combate. Vem chegando aqui o Dado Asfixiante. A Bang também. Agora ele vai fazendo uma movimentação. Para encontrar o Hit. Para encontrar essa eliminação. E o Abreu com 20 segundos. Parou aí a inicialização. Meu Deus. Inicialização do desativador. E agora sobra aí no X1. Vem para cima aqui o Abreu. Vai se movimentando. O jogador vai escapando. Olha só o Revolts. O Nock. Ele vai dando na mente aqui do Abreu. E agora partiu para o Plante. Vamos ver aqui o Revolts. Feito tentando confronto. Tirou a cara. E olha só o Revolts. E o Revolts 6 tem essa particularidade. Quando o round acaba. O tempo do round acaba. Se você estiver colocando o desativador no chão. Ele não acaba. Então a defesa tem nitidamente a informação. Que o desativador está sendo colocado. E aí é fácil. É só você ir para cima e atirar. Porque se o atacante. Além da informação sonora. Lembrando. Se tiver só um atacante. Que está colocando o desativador no chão. Ele soltar. Ele instantaneamente perde o round. Então não tem escolha. É só ficar ali colocando. E rezar para ninguém aparecer. Então realmente. Muito bem jogado pela PEN. Que vem aqui. Que estou sendo bem sincero. Hoje. É a melhor PEN. Que eu vi nos últimos tempos. Mas a minha dúvida. Será. E isso vai ser assunto para o Guile. Será que é pela evolução da PEN. Ou será que a Red Devils não está tão bem assim. E está parecendo que a PEN está dando uma aula. A última vez que eu vi a equipe da PEN Gaming. Atuando assim. De encher os olhos mesmo. Foi nas finais do Brasileirão. Da temporada passada. Onde que eles derrotaram a Team 1. É mentira. Você já encheu seus olhos outras vezes. De lágrimas. Não. Brincadeira. Só uma piadinha. Só uma piadinha. Não podia perder a oportunidade. Sabe. Não. Realmente. Essa temporada para a equipe da PEN. Acho que os próprios jogadores concordam. Que não. É das melhores. Eu acho que nesse sentido. A gente tem que concordar. Pelo menos aí. É só dar uma olhadinha na tabela. Para ver como está russo para os dois lados. Mas hoje realmente. Parece que eles vêm jogando muito bem. Sim. Não vou falar que é uma equipe diferente. Mas olha lá. Quem ele já encontrou. Você olha por ali e fala. Ou é um pulse. Ou é um vigio. Ou tem alguém se mexendo ali embaixo galera. Principalmente. Porque ele está se movimentando igual louco. Cada vez que ele passa ali. Está se movimentando. E vamos acompanhar. Quem que leva o melhor. 3 a 1 no placar. E aí já encontrou o primeiro. Bom trabalho aí do Hit. Com o seu IQ. Né. O que é? O que está acontecendo? O time acabou aqui. De novo. É a terceira vez que a gente. É a primeira kill que acontece. Mas é a terceira vez que no instinto. Eles arrastam e dão um TK. Parece que a comunicação. Não está lá aquelas coisas não. O que está acontecendo? O retalho adiria o meligênio. Vamos acompanhar aí. Como é que se desenrola. Perdeu um buck. Viu? Perdeu um buck. A gente podia começar. Se eles têm a prorrogação. O que é isso Guizão? Tchinkill. Pode ser não? Que coisa horrorosa. Mas a gente festeja pelo menos o TKzinho dos outros. Vamos lá. Vamos acompanhar aí. O que é que leva o melhor? É um 5x4. Candela ali para dentro. Vai tentando e sendo interceptado pela defesa ativa. Mas agora o GCR consegue a eliminação. Vamos acompanhar aqui o Velvet. Vai tentando aí fazer o avanço. Foi punido pelo Spawns. E agora fica a anunciação de 4x2. Vai ser encontrado ali o FK. De surpresa pelo Abreu. Consegue a eliminação. 3x2 agora nesse momento. O minuto e dois. Vamos acompanhar aí o trabalho também do Terminal. Então sendo executado. O Abreu é o suporte da massa nesse momento por parte da equipe da Red Devils. Enquanto o Hit vai tentando fazer a abertura. E o Abreu vem chegando para fazer o domínio da escada amarela. Aí mora o perigo. Realmente é uma escada muito traiçoeira. Vários ângulos. E se cair mais uma vez aí. Vai azedar. Aí principalmente 3x2. A defesa tem essa vantagem. Você tem ali operadores que não são os mais indicados. Porque não tem gadgets. Pode ver que não tem flash para entrar. Agora aliás o Termite tem. Mas a IQ não tem. Então realmente vai ter que ser um pouco na mira. E agora já foi descoberto também. Por ali não vai ser surpresa para ninguém. Se tinha um rio na câmera aí. Já deve ter notado a presença aí do Abreu. Nesse momento. Tem agora uma, duas flashes sendo arremessadas. Vai tentando fazer o avanço. Mas toma a bola do Norden. O Norden chumba todo mundo. Seis pontos para a equipe da PEN. Se distancia a PEN encosta na Immortals. Que está em sexta colocação com oito. E a equipe da Red Devs ainda sofre que eles não venceram aqui no Brasileirão. Não venceram no sentido de conseguir conciliar os dois mapas e levar os três pontos. O legal é você ter explicado. Não venceram porque não venceram, galera. A gente fala vencer aqui não é vencer mapas, é vencer partidas. É, exatamente. Você fala assim, mas ele ganhou aí um mapa lá atrás. Mas ganhar um mapa hoje em dia não quer dizer vencer no Brasileirão, né? Exatamente. E aqui mais uma... É interessante que a gente contraria as estatísticas, né? Eu sempre gosto. Nós trazemos as estatísticas, os números. Porque toda análise que nós fazemos, tudo que a gente fala tem que ser fundamentado em alguma coisa. Eu não posso chegar aqui pra vocês e falar, então, a Pain entrou nessa partida como favorito. Por quê? Ah, favorito. Não, existe algum dado pra fundamental que nós falamos. Então, tinha vantagem no mapa do consulado aqui a Red Devils, mas em jogo a Pain vem levando a melhor. É. E, Gizão, realmente, hoje o confronto dessas duas equipes, né? É o choque de, quem sabe, quem não vai estar presente na próxima edição. Ah, isso é muito triste, isso é muito pessimista. Aí você quer transformar a partida que tá animada, que tá com o coração na boca aqui em um velório. Você tem que lembrar que isso aqui é uma partida que vale muito. É uma partida da vida, né? Pelo menos pra essas duas equipes, porque você tira aí a possibilidade, né? Eu odeio despedidas, não quero pensar nesse lado. Todo mundo vai estar aqui sempre com a gente. Gizão tá sentimental hoje. Eu sou uma pessoa muito sentimental. Existir mental se fere fácil dificuldades aqui no LIT. Aê, agora sim. Foi uma certa dificuldade de fazer o drone passar. Acho que o drone tava meio gordo, né? Ali pra passar pelo buraco. Vamos acompanhar quem que vai levar a menor. Dois minutos e trinta e cinco. Posição aí parecida ao round de passar da equipe da Red Devils. Mais uma vez traz a IQ, né? E o restante aí, tudo igualzinho, bem padrãozinho. Continuando o trabalho, principalmente aí com a sua YING. Com o Velvet, que foi muito eficiente, mas que não resultou aí, pelo menos no vencimento do round. E aqui o MIT encontrando a bola pra se beneficar. Foi trocado na sequência. O Spawns aparece, leva o VNX. E tudo igual, 4x4. O Spawns, ele tava pelo visto quando a gente viu o drone ali do modo buraco. Ele vai pra amarela, ele vai depois piano, busca a kill. Mas o MIT com duas já traz de volta. É, já traz de volta. Vai fazer a eliminação. Tem alçapão aberto. Ali dentro do bomb site eram dois jogadores. O Hit tá ali com o Saikyo, mais uma vez, tentando encontrar alguém. Agora o GCR deu um passinho ali pra cima do Revolts. E olha só, na hora eu falei, vai dar teca. Eu olhei pra sua cara, fiquei só esperando alguma coisa do tipo. Ali pela amarela já foi dronado. O Abreu então entendeu que tinha um jogador ali por cima. Tem essa vantagem numérica, mas precisa caçar em conjunto. É, o famoso movimento de reflexo ali, né? Aqui o Velvet vai encontrando a bala pra cima ali do norte. E fica com apenas dois jogadores, a equipe da PENGAME com um minuto e trinta. Agora a bela bala do GCR pra cima ali do Hit. E que balinha do GCR, viu? É, agora são dois contra três. O problema é que o GCR tá com nada de HP por ali. Tem uma câmera padrão ainda sendo utilizada. São dois jogadores ali por cima pendurados. Homem-Aranha por fora. É, e o Revolts sobrando aqui na parte do balcão. Vamos ver se a equipe da RGV consegue. E aqui o GCR vai buscar uma parte pra cima do Velvet. E vai encontrar essa bala pro Senhor Domit. Vem fazendo milagre ali, o GCR. Sem tomar um de dano. São três eliminações. E agora fica tudo nas mãos do Abreu, que tava muito favorável. Vai virando um pesadelo. Vamos ao round pra equipe da Red Devils. Pesadelo, desastre no momento. Era um 4x2 que já não seria de comemorar. E olha o GCR pra fechar o round. Fez mágica. E vai aí ficando com quatro eliminações. Não é só o jogo. Isso é o quê? É o Rainbow Six. Legion by Lenovo. Estiloso por fora. Poderoso por dentro. Isso não foi o Rainbow Six. Foi uma aula de conhecimento do jogo. O que fez o GCR agora, a gente tava falando. Ele rodou um mapa. Ele foi dronado quando tava ali próximo ao Bomb Novo, no Vistos. Ele sai de lá, vai pro saguão principal, vai pro piano. Na amarela busca a primeira eliminação. Depois disso ele joga solto. Ele não sabemos. É muito difícil jogar nesse quesito. Mas não sabemos se ele tinha essa informação de alguém pendurado ali por fora. Ou se foi no conhecimento total. Não é difícil você prever. Opa, se eles estão batendo no CEO, eles estão nessa janela. Se eles estão entrando no lugar, eles estão nessa janela. Então, com conhecimento de mapa, ele só sai por ali, busca aquela kill. Mas depois, é muita noção. O porquê do pre-file na amarela. Ele já sabe que o jogador vai vir por ali. O primeiro pre-file, ele erra porque tinha um segundo antes. O oponente apareceu um segundo depois, no caso. Mas quando aparece, eliminado rapidamente. Deu aula ao GCR agora. Muito bonito o round que ele fez. Quatro eliminações. Se não fosse o spawn, talvez o quinto. Quatro eliminações nesse round, né? Porque rolou um remake, né? Sim, sim. Aí o GCR vai mandando muito bem. 5x1 agora. Temos a inversão de lados. A equipe da Red Devils vai passar pro lado defensivo. Vamos ver como é que tá o ataque da Pain. Sempre foi aí, né? Que a gente transmitiu esse campeonato inteiro. Sempre foi uma dificuldade da equipe da Pain atacar. O problema é que numa fronteira eles já fizeram isso, né? Já mostraram que hoje eles vieram pra jogar no erro da Red Devils que estava acontecendo. E até que foi bom que eles resetaram a TV remake, porque deixou claro, nítido ali, que foi um 4K, né? Porque quando tá no meio da partida, é até difícil saber se foi 4K, foi esse, foi 3K. Pra contar, né? A gente contou quatro. A primeira eliminação, eu não lembrava de quem que tinha sido. Mas, vamos que vamos. E agora não pode mais, hein? Lembrando que a Red Devils não pode perder nenhum round se quiser pontuar. Porque se a Pain Gaming fizer 6, ou seja, no mínimo, empatar, a Red Devils não pontua mais. E aí a gente veria dois pontinhos indo rumo à Pain Gaming. Então agora precisa de 5. 5 na sequência, vai dar 6, dá uma opção de 6 na sequência. Tá fácil. Realmente a situação aí da equipe da Red Devils vai se complicando a cada round que perde, né? É complicado aí. Bom, hoje eu já dei uma zicada monstra, consegui zicar o Leclerc da Ferrari, né? Ah, eu vi isso. Parabéns, Kepão. Até na Fórmula 1 você conseguiu. E alguém podia fazer aquela montagem do meme, né? Red Devils se despedindo, lembra do... Sabe o que eu tô falando, né? Sei. Brasileirão assim, ó. Com aquele meme do carro de corrida passando pro lado e você virando pra direita. Enfim, mas começa a complicar bastante. Acompanhar aí. Acompanhar aí o trabalho sendo efetuado. A abertura da parte da garagem, hein? Ali por cima, ali pelo piano, tem um jogador ali por baixo que tá cravado. Segundo a defesa. Dessa vez quebrou. Dessa vez a Pain faz o que é o mais normal. O primeiro ataque por ali. É, e vai conseguindo fazer o trabalho com o seu Bucky, né? Tirando a zona de conforto. Esse aí já encontra a bala pra cima do VNX. Primeiro abate é da equipe da Pain Game. Fica agora no 5x4. E vamos acompanhar aí se a equipe da Red Devils vai conseguir trazer de volta. Tentar eles estão tentando, né? Mas que até agora não bem sucedido. Vai ter um mid com o seu Vigil. Enquanto aí o Bucky nas mãos do FK fazendo bastante barulho. Vai tentando iniciar o desativador. Vem chegando ali o jogador por baixo. Vai sendo pego. Primeiro aqui. O segundo do FK. A equipe da Pain. Passou o rosto. Evapora. A equipe da Red Devils deu sexto ponto. Vem de maneira imponente demais, Guizão. Veio como uma aula. Uma flecha, um raio por ali. Que é pão. Não deu a menor chance pra Red Devils. A gente vê um ataque, então, pela garagem tradicional. Mas o diferencial pra mim, de novo. Operador. Claro, a pessoa que usa o operador. No caso, também. O Bucky, o trabalho que o FK já fez lá na fronteira. E o trabalho que ele já fez nesse primeiro round de ataque aqui. É sensacional. É muito difícil você segurar a garagem se você não tem controle do piano. Porque você vai sofrer justamente o que aconteceu agora. Nem precisava ser um Bucky. Podia ser um Sled. Podia ser muita coisa que você... Até mesmo um Fuse. Você colocar um Fuse por ali e o cara de baixo não tem nada. Você vai se dar... Tá lascado lá embaixo. Então, não teve controle de muita coisa. A Pain jogando solta. Solta consegue garantir no mínimo um empate. E agora tem cinco tentativas pra precisar... Aliás, pra pontuar apenas uma, que é pão. E se o fizer, garante três pontinhos dobrando o placar. Aliás, né? Placar. A pontuação que eles têm na tabela. Eu imagino, né? Que a equipe da Pain Game é isso que espera dessa live. É esse empenho. É essa desenvoltura que tem. Talento os jogadores têm. A gente sabe disso. Falta saber o desenvolvimento como time. Que tava um pouquinho atrasado, Guizão. E realmente, batendo de frente com outras equipes, não conseguiam mostrar isso. Agora, contra uma Red Devils, uma disputa direta. E a gente sabe que a Pain é cascuda. Ela sobrevive aos relegations. Então, é aquela coisa, né? Mais uma vez, a equipe da Pain vai conseguindo aí, pelo menos, escapar do rebaixamento direto. E a gente vai pelo justo, né? Então, as duas equipes estão... Não importa o momento, não importa absolutamente nada. Não importa o que você faz dentro do servidor. Então, a Red Devils, pra hoje, precisava, pelo menos, não deixar a Pain vencer. Ou seja, empatar. E agora, o que eles mais podem fazer é evitar um pontinho da Pain. Porque já tem seis na conta, já tem dois ali na tabela pra ser adicionado. Achei que fosse tentar o pique o jogador da Red Devils ali por cima. Mas não foi na Calarabóia. Tem um espaço. Também só fazendo a marcação. Que é pão? Pode ser agora. É, e mais uma vez aqui, trabalho metódico da equipe da Pain, né? Que vai tentando aí fazer o seu trabalho com o FK. Principalmente aí com o seu Bunk. Que bala ali. Que encontra o Velvet pra cima do GC. E o que é outra maravilhoso. Toma na bença. Vai de ralo aí o Jacal, hein? É, o Jacal tentou ser o Homem-Aranha ali pela janela. Só botou o Cucuruto pra fora. E tomou na testinha ali, balas, pra ser eliminado. Belíssimo reflexo, realmente. O jogador de rapel ali, que fica... Tava fazendo a marcação, na verdade. Apareceu ali no Pre-Fire, jogando a equipe da Red Devils. Conseguiu com sucesso a vantagem. Agora tem essa trocação. Quem vai tentando buscar o abate é o Spawns. E aí abriu o Pixel por cima. Que pode ser perigoso. Porque uma C4 pode voar por ali, hein? Olha só. Era o Abreu. Abreu buscando o combate ali com o Spawns. E o Abreu já foi eliminado pro Glass. Então não tem ninguém dentro do console. Eu achei que fosse contrário. Que a equipe de defensões estivesse abrindo esse Pixel pra fazer uma C4. Vamos acompanhar. Abertura do Thermite. Vai tentando buscar o jogo. A equipe da Pain, mas tá complicado. São dois jogadores apenas vivos nesse momento. Contra três da equipe da Red Devils. Vai tentando aí se reorganizar. A equipe da Pain Game tem o Norden e também ali o Revolts. Vivos ainda. E a movimentação aqui do VNX chegando. Vai aí chegando pela escada. E agora ele falou... Ué, não tem ninguém na amarela, pessoal. Subiu nas costas. Um time excelente pra saída. Mas quero ver entrar novamente. É, óbvio. Vai ter quem sabe, né? O jogador já vem chegando aqui pela escada Caracol. Mais uma vez aqui o Revolts puxando a fila. É o Glass. E a Smoke pra tentar encontrar. Mas quem foi encontrado ali foi o Norden, hein? Tomou a bala do VNX. Agora o Revolts deixa mais uma Smoke. Vai tentando encontrar o jogador ali dentro. Mas tá complicado. Ele vai aparecendo. Chegando pro confronto. Do outro lado tinha jogador também. Agora ele vem pra rotação. Todo lugar tem marcação. E agora vem tentando fazer a abertura. Que bola! Que isso, Revolts! E agora a última. Mas caiu pro VNX. Que pecado, Guizão! É uma pra cada um. Que pão. Faltou só o último pra ele fechar. O jogo com um highlight maravilhoso. Um contra três. Mandou muito bem com o seu Glass. Mas nós falávamos. Faltou umzinho. Então consegue pontuar na defesa neste momento. A equipe da Red Devils começou muito bem. Mas depois passou um aperto. Novamente, o que eu gostaria de elogiar. Eu sou muito sincero sempre. Se quando é pra criticar, eu critico. Não importa a equipe. Não importa o jogador. Mas quando é pra elogiar, nós precisamos também entender isso. E a PEN pode ter perdido esse round. Mas é uma coisa que se repetiu muito no dia de hoje. Resetar. A PEN tinha um sério problema. Não só a PEN. Muitas equipes têm um sério problema de quando começa uma estratégia. Começa a dar errado e fala. Pessoal, é isso que tem. É isso que precisa ser feito. Vai! E aí, acaba perdendo. A PEN, hoje, tanto na fronteira quanto aqui no consulado, eles já tiveram que resetar pelo menos umas quatro vezes. E mesmo não conseguindo garantir, você vê que a nova abordagem consegue fazer funcionar. Eles entram, pelo menos. Fica num clutch. Fica próximo. Então você ter essa flexibilidade de ajustes durante o round, isso é um grande diferencial. Isso é uma coisa que, por exemplo, não querendo comparar, obviamente. Mas a G2 faz muito bem. Adaptação. Perdemos o jogador. Quem vai cobrir? Cobertura de função. Troca de estratégia. De posicionamento. De distribuição de funções, né? Exato. Então eles conseguem manusear isso durante o round, coisa que a gente vê pouquíssimas equipes fazendo. Inclusive aqui no Brasil. Então gosto muito desse estilo que a PEN tá fazendo, de não se comprometer até o final, sendo cabeça dura quando não tá funcionando. Resetou. Não deu certo dessa vez, mas tá de parabéns. Mas quase trouxe de volta e o lanche mágico aí do Revolts de Glass, que vem atuando muito bem no dia de hoje. Bem. Mandou muito bem lá na fronteira, se não me engano, mais de 10 eliminações. 10 ou mais, né? E aqui, mais uma vez, também sendo o cara por muito pouco... Imagina se ele dá um tapzinho só nessa última. Vem carregando! É, pode acontecer, viu, Guizão? O TK ali tá bem servido, os times, né? Ah, não, tá falando o Revolts. No X3, se ele conseguiu... Fez três eliminações, obrigado, produção. Três eliminações no primeiro mapa. É, aquele... O X3, ele matou um, matou dois. Imagina se no terceiro ele dá um tapzinho só. Nossa. Aí é highlight pra vida, né? Vamos acompanhar aqui nas mãos do GCR com o seu Jacal. Vem fazendo aí o rastreio dos jogadores. 10 barra 1, é isso mesmo? Meu amigo, Revolts. Então 10 barra 1 aqui, 13. 10 barra alguma coisa no outro, ou seja, 23 eliminações. Já temos um... MVP, talvez? Ué, é, tá pintando aí. O forte candidato, Revolts. Tentou ali no Hipfire o FK buscar a câmera, né? Na primeira tentativa sem sucesso. A segunda, com mais precisão, tirou a câmera sem puxar a mira. Enquanto a gente acompanhando o GCR fazendo a limpeza pela escada Caracol. Vai se movimentando. Tem jogador ali à direita dele. Mas ele vai tentar aí limpar até a parte da entrada, né? Pode ir agora encontrar. O Abreu levou o primeiro, o segundo. Vamos ver se tá esperto. Mas o Abreu conseguiu escapar. O GCR que tinha feito a passagem. Vem chegando agora. O Spons consegue a eliminação. Vem pra caçada aqui o Abreu. Pra encontrar o jogador atrás ali da mesa redonda. Consegue buscar com sucesso. O abate é feito. E a vantagem vai pra equipe da Red Devils mais uma vez. É um 4x3. Começando a abertura pela parte da garagem. Aqui a equipe da PENGAME vai lançando seus drones pra conhecer aí o local. Como está sendo feita a defesa. E aqui o Norden vai cravando na escada amarela. Vamos ver a pressão que a equipe da PENGAME vai fazer. Fez a limpeza. A entrada vai acontecendo. Já tirou ali o gadget da equipe da Red Devils nesse momento. O Spons é o jogador que vai manter ali pelo menos a posse da escada. Mas tem jogador da equipe da Red Devils bem próximo. E é logo ali na descida encontrou o Jäger. E o VNX tá por ali. E agora vem pro combate. Vai sentando o chumbo pra encontrar o hit. Mas não era o Jäger. Vem aqui o Revolts fazendo a abertura. Mais uma vez vai tentando iniciar o desintimulador. Já caiu o Norden. O Abreu consegue a eliminação. O Revolts vai vingando na sequência. E um bom trabalho. 2x2 no final. 32 segundos. Vai encontrar mais uma. Só mais uma balinha pro Senhor do Abreu. E esse 1x1 dessa vez tem um pouco mais de tempo. 23 segundos. E a situação agora é do Revolts de Clutch. Ele vai tentando fazer a abertura. Tentando encontrar o jogador. Vem chegando fazendo a passagem. O jogador da equipe da Red Devils. Ele tá iniciando o desativador. Vai tentando encontrar agora. Vai fazer o plant. Vem fazer a movimentação. O Velvet gravou na saída. Mas conseguiu escapar pra lá direita. E agora o Revolts vai fazer a abertura. Pra tentar encontrar o jogador atrás da pilastra. Se movimenta. E vai caindo nas mãos do Velvet. O ponto vai pra equipe da Red Devils. Consegue aí vencer o X1. 6x3 do placarizão. Mas de novo fica pro Clutch. Que é bom. Duas vezes do Revolts de Glass sobra. E dá muito trabalho pra essa defesa que não consegue lidar com ele. Ele vai fazendo um avanço. Claro que o Spawns ajudou demais. Quando ele drona. Vê dois jogadores ali. Um no pilar. Outro pelo cano. Atrás do cano. Ele desce. Amarela. Busca o primeiro jogador que não entende absolutamente nada. Tem uma falha de marcação ali naquele momento da Red Devils. E depois. Você pode ver que o Revolts fica um pouco perdido. Porque ele não entende a cal do cara no cano. E quando ele abre e busca a eliminação. Abreu já tinha trazido de volta. Então acaba ficando dois contra dois. E aí vai um contra um. Então claro. Aí não tem certo e errado. É escolha. Planta. Vai pro combate. O que acontece. Só que de novo. Dois rounds seguidos. A equipe da Red Devils se safa ali. De perder. O que seria um highlight pro Revolts. E a derrota total. Hoje por aqui. E viu também que o Velvet. Ele se dá aquela bustada antes de ir pro confronto. Que ajuda bastante. E tava com vida a mais. Tava com vida a mais. Tava praticamente ali com cinco barrinhas. E a gente vai acompanhando. Quem que vai ficar aí com os pontos. É evidente que a equipe da Red Devils já não consegue mais pontuar. Consegue apenas diminuir. Nesse momento. A pontuação da equipe da Pngame. Não deixar escapar também. Eu acho que futuramente pensando a equipe da Red Devils. Esse empate aí pode tirar um importante ponto. Porque qualquer vitória da equipe da Red Devils. Por dois mapas zero. E a derrota da Pngame 2 mapa zero. A equipe da Red Devils já pula pra cima. E não só isso. Esse aqui é o round pra Pngame fechar com tranquilidade. Sem pressão. Por quê? Claro. Além do placar é bom. Porque é. Esse bombe. Sagoa principal. Piano. Por ali. Ele não é nem um pouco fácil de ser defendido. Depois desse round. Se fizer o 6x4. Você pode trazer de volta pro Cion. Pro Cion. Pro Consul. E depois pra garagem mais uma vez. Então tem que fechar agora. Não só pra você não sentir a pressão no placar. Mas principalmente pra você trabalhar um bombe que é mais fácil. E não ter a dificuldade extra. Nos próximos dois rounds que a gente sabe que vai acontecer. Que vão voltar pros bombes padrões. Vamos lá. Vamos acompanhar aí o décimo round valendo pra vocês. E a equipe da Red Devils corre atrás da equipe da Pngame. A equipe da Pngame vai mandando melhor no dia de hoje. Contra a equipe da Red Devils. Concorrente direto ao rebaixamento. O descenso. Aí de divisão. Lembrando a todos que o campeonato só termina daqui a alguns meses. Não tem ainda. Tem ainda quatro rodadas. Perdão. Cinco rodadas depois dessa. E vamos... 14 no total. Então a gente tá terminando a nona rodada nesse momento. Então ainda tem mais cinco rodadas. 15 pontos de disputa. A gente tá falando de três pontos, três pontos. Mas essas equipes aqui, historicamente, ainda não estão rebaixadas. É uma situação complicada aqui. O GCR vai encontrando. Ó, bate pra cima do Abreu, hein? Eu acho que ninguém sabia do posicionamento do GCR. Chegando tão rápido ali pelo escritório. Conseguindo punir essa rotação ali por cima. Tem o VNX ainda. O bombe é por lá. Então desatento. Agora a granadinha. Olha aí a biriba. Não cozinhou. Não incomodou tanto. O VNX vai sendo dronado nesse momento. E agora vem a abertura pra cima dele. O GCR chega aí com a patada monstra. E o timing do VNX. Você pode ver que ele foi olhar pra porta na esquerda. Foi justamente quando o GCR aparece. E aí não perdoa. Cinco contra três. Pode ser agora. É, o 5x3 nesse momento. A equipe da Red Devils agora não tem a vantagem. Uma peculiaridade do que foi nos rounds passados. Que a equipe da PEN sempre correu atrás, né? E nesse round aí ele conseguiu abrir essa vantagem de dois jogadores. Fica agora com apenas um Maestro, um Castle e um Hulk, né? A equipe da Red Devils. Enquanto a PENGAME ainda com o seu squad que quase não perdeu vida, Guizão. O GCR perdeu um pouquinho, assim, ó. Mas é um risquinho de nada. É, agora é o momento da PEN se juntar, trabalhar junto. Pior as hipóteses que o Freg nem precisava. Olha o time. Timing de novo a favor da PEN. É, e aí o Spawns já consegue o abate pra cima do Velvet. Sobra apenas dois jogadores nesse momento. O Hit toma muito dano. Tá ali com um terço da sua vida. E agora a equipe da PEN vem pra fazer a entrada. O Spawns consegue o abate pra cima do Myth. E agora sobra o Hit, somente ele. Vai encontrando dois, mas aí o FK consegue a eliminação. E a equipe da PEN leva a melhor, Guizão. 7x3 no final das contas. 7x3 jogou muito bem. E vamos ser sinceros, com merecimento, com muito mérito, a PEN consegue levar essa partida.